Ah, não sei agora, não sei. Só quem tá no futebol, é? É verdade, homenageei ao grande Jair Rodrigues. É isso aí. Que foi, que eu tive o prazer de ir na sua casa nos tempos que ainda eu jogava. É isso aí, era uma boa homenagem ao Jair Rodrigues, com certeza, um dos melhores do país. Aí o Muricy, tá tudo bem, André? Tá? O Corinthians não apareceu aí ainda, né, meu caro Luiz Carlos Quartarolo. O Muricy confirmou aqui que ele e o Mano não tem grande amizade, não. E quando o questionador, ah, vai ter cumprimento ou não? O banco é longe e perto? Ah, não sei. Vamos ver. Tá chamando aí, Wanda? Dois pimpolou para informar. Acabou o Atlético de Madrid, um Málaga também, um. A decisão do Espanhol fica para domingo, Barcelona e Atlético de Madrid. Se o Barcelona ganhar, será campeão. O Atlético de Madrid joga pelo empate, mas na casa do adversário. E aí, Quartarolo, nada do Corinthians? Olha, para você ver, o São Paulo estava com pressa demais. Já entrou até antes do arbitragem, da equipe da arbitragem. E o Corinthians tá sem pressa nenhuma. Tá fazendo hora no vestiário. Quem sabe chegue junto com o hino nacional. Não sei se é para evitar um contato do Mano e do Muricy. Eu não penso assim, não. Acho que vão acabar se conversando. Tudo bem. Faz parte do jogo. O Corinthians ainda não subiu por aqui. E essa música que estava tocando de um volume altíssimo, altíssimo aí, foi aquela indicada pelo grande disque joque Rogério Senne e malhada pelo Muricy Ramalho, né? Olha, a torcida também fica muito perto aqui. É um estádio aconchegante. A Arena Barueri. Você tá olhando o que aí, Marcio? É, eu tô vendo se eu vejo alguém de preto. Ó, o Maurício tá subindo aí, o preparador de goleiros. Então é sinal que o Corinthians está próximo de pintar. De pintar. Oi, meu Maurício. Oi. Não, só um detalhe. Também a gente tem essa informação que teremos um minuto de silêncio. Faleceu hoje e isso a Malfe, 90 anos. E o Flávio comentava aqui que ele tem uma história muito interessante, jogou no São Paulo. Ele foi jogador do time B do São Paulo, foi pra Europa e se consagrou de futebol francês no Mônaco. E ele dizia que teve grandes casos com grandes estrelas. Era amigo da Grace Kelly, do príncipe de Mônaco. Foi o cupido no casamento dele. É, que foi amigo da Brigitte Bardot, da Sofia Loren, amigo do Picasso. E fale que não. Pois é, eu só tô registrando, mas era uma grande figura, grandes entrevistas, uma estrela internacional, isso sem dúvida, né? Tinha grande abertura no príncipe de Mônaco. E o nosso carinho, o nosso respeito a toda a família do Ieso Amalfe, que morreu aos 90 anos. E o São Paulo vai pedir um minuto de silêncio no jogo, claro. Com certeza. O Corinthians está subindo neste momento com o seu uniforme. Aquele uniforme bonito, não é o branco, não é? Aquele listrado, aquele uniforme listrado, calção preto, meias pretas. As chuteiras mudam de cor dependendo do jogador e do patrocinador, é claro. Faz parte. Nesse exato momento, o Mano Menezes cumprimenta o staff do São Paulo, que não veio para o gramado. Ele vem para o seu banco, vai falar, já já, também com a imprensa. Vai passar pelo microfone da Jovem Pan, o técnico do Corinthians, Mano Menezes, que vai falar com todo mundo aqui. Deixa eu falar aqui com o Mano, deixa eu ver o que ele vai falar. Será que vão perguntar? Porque Danilo se aproxima mais, em termos de armação, do que já tu vinha fazendo, a gente mantém a característica. Agora, nunca se falou tanto de um aperto de mão, hein, Mano Menezes? É. O futebol brasileiro tem mania de autorizar, que não é tão importante, né? Um aperto de mão é uma coisa normal. Legal. Muricy está indo aí, Quartarona. Olha, o Muricy está vindo aí. Muricy está vindo aí. Vamos ver, ó. Olha lá. Eu falei que eles iam se abraçar. Eu falei que eles iam se abraçar. Deixa, deixa o homem se abraçar. Que coisa. Olha, fala a verdade. Tem vinil, lá moravam no mesmo edifício. Mas nós sempre fomos assim. Mas é bom ter uma rosquinha de vez em quando. É, porque a gente está lá no posto. Cada um defende os seus interesses. E quase você não abraçou porque a imprensa não deixou, né, Mano? Ah, mas ele sabe que eu respeito muito. Ficou pra trás, né, Mano? O sinal foi isso. É, nunca foi ruim. Aí está a palavra do Mano Menezes. Acho que eu apostei certo. Hino Nacional. O Mano Menezes. Hino Nacional. O Mano Menezes. 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 cada uma produzida no jogo específico. Ambas ainda oscilam um pouco, porque são equipes novas, né? A nossa até mais nova do que a do São Paulo, em termos de formação. Mas, então vamos ter que esperar o jogo pra ver o que o jogo vai apresentar. Aí está, Mano Menezes passando pelo microfone da PAM, pois não, quem chamou? Não, eu ia perguntar justamente sobre o cumprimento ao Maurício, eu não sabia que você estava ainda ao lado do Mano Menezes, me perdoe. Vamos ouvir aqui mais um pouquinho do Maurício Ramalho. E procurar olhar um pouco as coisas positivas das coisas, senão no nosso país a gente está dando muito valor nas coisas negativas, então também não leva a nada, não. Parabéns pelo gesto, pela educação, pela atitude, viu Maurício? Pela iniciativa, já que ele não veio até você, você foi até ele. É, a gente tem que cumprimentar, acho que na época uma declaração que acho que não cabia, mas acho que a gente tem que valorizar um pouco o lado positivo da coisa, porque senão a gente está num momento muito ruim no Brasil nesse sentido, então não custa nada a gente ir lá e cumprimentar e pôr uma pedra nesse assunto, já que já passou. Obrigado, obrigado. Esse foi o Maurício Ramalho, que subiu antes, né? O São Paulo veio antes pro campo, mas ele atravessou aí essa área destinada ao saguão, essa rampa que dá acesso aos vestiários, e foi cumprimentar o técnico do Corinthians, Quartarolo, pertinho de você. A distância não era tão grande, né? E ele como mandante fez as vezes de mandante, e o Maurício está certo. Também não adianta ficar alimentando isso aí. Faz parte da rivalidade, eu acho que foi uma coisa pontual, eu acho que os dois lados tinham as suas razões, e a gente reclama quando a pessoa não fala o que sente. Quando fala, aí a gente critica demais. Criticou na época, outros acharam que foi tudo normal, outros criticaram, também passou, faz parte também lembrar quando eles se reencontram, e fez bem o Maurício. O mano também disse que não tem nada contra o Maurício, tá tudo certo, e sempre foi assim o relacionamento, isso faz parte. O que eu achei engraçado, e também é meia culpa nossa, né? Nós ficávamos perguntando, e aí mano, você vai cumprimentar? Não vai? Ele vem? Não vem? Aí quando você avisou, ele tá vindo, a imprensa por pouco não deixou que um chegasse perto do outro, né? Um queria uma imagem aqui, outro queria ali, outro queria o microfone ali, quer dizer, e a gente também acabou atrapalhando talvez uma reaproximação, ou um abraço um pouco mais afetuoso. De qualquer maneira, valeu, faz parte do jogo, vai continuar a manchete, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, olha a bola onde tá lá, Marcio Espínpulo. Ah, já tá pronta ali pra ser tocada, já tá pronta pra rolar aí, e agora se inverteu, né? O Nilson está lá do outro lado, mas pra ele não faz diferença nenhuma, ele narra de qualquer local, com sol na cara, quando não tem sol, com chuva, ele bate no peito, e arrepenta mesmo, não tem pra ninguém. Você já tá com fôlego recuperado, observa que você está à direita do Nilson, eu aqui à esquerda, onde o Corinthians termina o seu trabalho de aquecimento, São Paulo todo de branco, estufa o peito aí, Lula, daquele jeito que só você sabe fazer, faça as vezes pro homem aí, Quartarolo. E nós todos da Jovem Pan sabemos fazer, para enaltecer o trabalho da melhor equipe do Rádio Brasileiro. Vem aí ele, que é o seu, o nosso, o meu locutor multimídia, o número um do Rádio Brasileiro, alô, 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 Nilson, César. Muito obrigado Luiz Carlos, tá aí o que é parte da Jovem Pan, Marrocos, o nosso Daniel Leão e também o Fábio Seródio, aqui no estádio da Arena de Barueri, a simpática cidade de Barueri, o tricolor palvista fica posicionado à minha direita, à direita do Chalcário, o minuto de sedência sendo respeitado, aqui na Arena de Barueri, o São Paulo com camisas brancas, calções brancas e megas brancas, listras tratearais, vermelho e preto, Corinthians, camisas distratas, preto e branco, calções pretas e megas pretas, o Corinthians, a minha esquerda, o goleiro, o Cássio, todo ali cinza, o Rodelho Sene com camisas vermelhas, calções pretas e megas brancas, o árbitro senhor Rafael Clás, Cláudio Sérgio, então seu cronômetro a fita está valendo. Bom futebol para você! Liga, me liga, se liga na fã! Todo mundo ligado na fã, olha o São Paulo, o Jair levanta, para na frente, o Busca chegou para o alto, vai chegando, sacando o Corinthians, com o Páquio, protegido, para para sair, arrebento para o time, e tu, Corinthians, bateram pelo seu campo de defesa, nada direito, dá uma destança, o time corinthiano, vai para a cobrança, Páquio, nem tinha para na frente, para que o Júlio chegando, no caso, o circuito, e o Dali, a bola volta ainda para Ralf, Ralf, dovinha, tem Fábio Santos, e tira na ponta do concurso, para Fábio Santos, aí na ponta, vem Guilherme, o cabelo até se armar, vem o time corinthiano, tenta dançar, Guilherme, fez o Navarra, Guilherme, Ralf, fica pedindo, volta, chupa atrás, para Gil, o Sagueiro do Corinthians, começa tudo de novo, com Guilherme, Futebol, vai na fã, Lojas 100, nas lojas 100, você compra e economiza mais, vai lá, o Corinthians está aí, vem a Comarinho, o Sousa, com o Batalha, está jogando com o Michael, o Michael de primeira, para a Alba, no período de novo, para o Michael, o Michael recolhe aqui, o time do São Paulo, vem trabalhando, e vem do bar, aqui na esquerda, de campo, para o Sousa, o solto até acima, o time tricolou, entre a trafita, o Cachecarão, fica no, está jogando com o Guilherme, no campo, de defesa, a bola recolha, para o Brasil, daí para o Fabio Santos, o Fabio Santos domina, até a sua, ele perdeu, na esquerda, o Fabio Santos, o Seixo domina, e o Chabacácio, entre a linha, e cinco, o Corinthians, sai do gol, na baiana, ele perdeu, na esquerda, levantar, levanta, Cássia, agora me acha, lá na frente, busca, Contrico Cádio, chega com ele, Guerreiro, Contrico Cádio, é pequenininho, para o Chabacácio, de saqueiro, esse guerreiro, o Guerreiro domina, Contrico Cádio, vai tudo para cima dele, ele vai, Guerreiro, o Guerreiro tenta a fita, Contrico está tudo para cima dele, Contrico Cádio, para o Fabio Santos, para o Guerreiro, o Guerreiro tenta a fita, o último ataque do jogador, o Corinthians, na bala, saiu, lateral para o tricolor bater, quem é que está desse lado? Sou eu, Nilson César, olha, o Paulo Guerreiro tentou, 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 também o Rodrigo Caio, aí a bola acabou batendo por último, no Guerreiro, foi realmente arremesso para o São Paulo, já cobrado, o jogo está aí para você, Nilson. Obrigado, o Quartarolo, aqui vem do novo time, do Corinthians, Santa Santa Jogada, no São Paulo, posição legal, o Toto domina, que nem esqueça, até a cima do time, entre colorado, vai no pedido, o Toto vai levando o Boutinho, para a perna dele, está derrubado, nada, se jogou, o árbitro, falou, segue o Nuno, olha o Corinthians, tem aí o Klaus, está bem em cima, o Dourinho, a Quarita, está acabando para o Guerreiro, lá para a ponta, vem Guerreiro, sexta-finta, Luiz Ricardo na marcação, o Guerreiro vai levantar na bola, um boalhão passou, Pedro se afasta, o Carlos Cílias, ali para o time do São Paulo, esse filho do Luís, o avião não vai brigar, chega a faca, na conferência, jogando para o time do Corinthians, o Toto vai na pão, novo Volkswagen Constellation, com 420 cavalos de potência, e câmbio automatizado Vitronic, olha o Corinthians, está aí, vem com o Guilherme, ele tem o Fabio Santos, pedindo na ponta, tocou o cursinho, para ele, dilupou para o Guerreiro, volta a vara na zaga, o Corinthians trabalhando, vem com o Guilherme, que bolão para o Danilo, que sempre joga, vem contra o São Paulo, lá vem o Danilo, o Danilo recolhe, puxa lá para o Pisa, na bola para o Juco, aqui pelo centro direito de campo, vem o Cicinho do time, tricolou, chega, o Bolo Ferreira faça, tira dali, levanta errado, o Ralf insistiu, recuperou, ganhou para o Corinthians, toca a vara curta, aqui na direita de campo, o Corinthians vem, vem trabalhando com o Beto, você é bom de bola, esse menino, daí para o Cláber, ficou um jogo atrás, para o goleiro Cássio, levanta Cássio, vem a vara, o Ferreira dividiu, o Diminu, como ele, Fagner, tocou a vara, chegou o Antônio, o Carlos recolha para o Rogério, aí o Rogério, está debatando, o de ferro da direita, joga a vara para o Malta, o Michael dividiu, o Sofraganço, fica livre de marcação, o Cão soube até um balão, aqui para as altas, chega a Cláber, no primeiro, ganha a jogada para o time do Corinthians, e sai jogando, daí para a Fagner, feita a fim da Fagner, vai separar no bingo, para a Petro, os Petros vai levando, tanto a fim da Brunson, para o Romarinho, o Romarinho desce aqui na direita, ele acabou, vai inverter, inverter na porta, para o Danilo, vai sair essa bola, saiu direto, vira a linha de fundo, olha o Corinthians presente, diga a Quartarolo, o Romarinho fez o cruzamento, esse cruzamento tem que ser de peito, de pé, para sair do goleiro, ela foi fechando para cima do gol, essa bola, não dava para o Danilo, foi embora, tudo igual na Arena Barueri, tudo igual, mas quem desce é o São Paulo, vem do novo São Paulo, vem com o menino, a Demilson tocou, curtindo, se caturou na ponta, vai cruzar, Fabiano veniu, cláber, subiu de cabeça escuro, tirou o Dani, o Fabio Santos afasta, vem do, pega o rebate de calcanhar, essa bola de primeira, essa bola de primeira, para o Danilo, o Danilo, para o Romarinho, mete no peito, a gente, a gente, a gente, lá vai o Romarinho, o peito, a gente, Copa do Mundo da FIFA, é nos canais Fox Sports, a M620, que é no lugar, CFM 100,9, esta é a dobradinha imbatível, do Rádio Brasileiro, aqui Barueri, na Arena de Barueri, 0 a 0, para o São Paulo, 0 também para o Corinthians, para a recuada, para o Gordo do Cássio, conosco, Rádio Educadora de Uberlândia, Rádio Vitória, do Espírito Santo, Rádio Água Branca, de Vitorino Freire, Rádio Líder de Botuporanga, 0 a 0, São Paulo e Corinthians, vem do novo São Paulo, vem com a sorte, feita a finta em cima de Fagner, Oswaldo leva a bola para o fundo, Luiz Sabiano pediu, prendeu o Oswaldo, rolou, é rato, afasta a saca, Corinthians, não tira, tá ali, sai jogando o time do Corinthians, assiste o São Paulo, Álvaro Pereira, retomou, Luiz Sabiano pediu, levantou para ele, sabe, ele cabeça, Fábio Santos, joga para a frente, que não tem que, para o tricolor, bater, jogo vai ser bom, choco pegado, choco com o discão, disposição até o tempo, ajuda, tá friozinho, tiga espírculo, é clássico, é bom, que é movimentado e passa rápido, né Nilson, você nem vê o relógio andar, vai bater curtinho ali o Ganso com o Ademilson, agora chegou o Fábio Santos, o Ganso vai meter na área, Nilson. Ganso vai para a cobrança, descanteio, para o time do São Paulo, luta 0x0, o Ganso estava dentro, antes autorizado, o Ganso levantou, na boca do gol, sim, o Vasagas jogou, escanteio de novo, e vai bater de novo, bate bonito, lá para o Ganso, diga espírculo, cheia de curva, bola, o Gil tentou cabecear para frente, ela foi para trás, escanteio de novo, Mano Souza, está todo mundo aqui. Bola, levantada para a Sousa, subiu, de cabeça com o Marinho, tira da linha, o rebate é do São Paulo, com o Luiz Ricardo, começa tudo de novo, com o Michael, o Michael recorde, olha o Michael aí, fez boa jogada para o Sálio, o Carlos dominou, limpou o Brano, e subindo na área, afasta a Zaca Corintina, tira da linha, vai fazer o Santos para com o Marinho, Luiz Ricardo deixou o pé, a falta marcada para cima dele, meu amigo, eu posso sacar que eu confirme o tempo do jogo, bom que vai, transmitir o futebol da fã, para você. Ele está jogando só. Faltando, trinta e oito, para acabar o primeiro tempo do jogo, aqui na cidade de Barueri, tudo igual no clássico, São Paulo zero, Corinthians zero. Dezoito e trinta, estádio do Café em Londrina, tem Figueirense Santos. Zero a zero também, para Fluminense e Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Futebol Jovem Clube, aí vem Corinthians, tem beleza que é o Corinthians, com o Fábio Santos, para Danilo, para Fábio Santos, do Ezequiel, Daniel, está jogando, de novo para o Ezequiel, chamou, falou. O Mano Menezes já chamou a atenção do Fábio Santos, ali ó, presta atenção que o Guilherme está jogando só. Vamos, Ademilson, até aqui pela ponta direita, para o time do São Paulo, Ademilson vem, aberta, dá para a ponta, volta o jogo aqui, de primeira para Canso, de primeira para Luiz de Castro, de primeira para Michael, o Michael recorde do São Paulo, chegando para essa bater, Luiz Zabiano, estica a perna, clavardilha, Dali, rasga para o time do Corinthians, avançou, levanta errado, mas o impedimento estava marcado, Flamengo Prado, eu quero ouvir o início do jogo, aqui para o Elita, 0 a 0, São Paulo zero, Corinthians zero, jogo corrido, está friozinho, caiu a temperatura, ajuda na Flamengo. Ajuda, está legal o jogo, o time do São Paulo, estou tentando observar bem, os pontas, vamos dizer assim, Oswaldo e Ademilson, especialmente o Ademilson, marcando muito aqui atrás, ajudando bastante, a velocidade do jogo é muito boa, o Corinthians tenta chegar mais, em contra-ataques, até agora nenhuma oportunidade clara, mas um jogo muito legal, todo mundo tentando entender o jogo, tentando ajudar, taticamente na marcação, especialmente o pessoal do São Paulo. Pois não, aí vem de novo o São Paulo, o Corinthians 5, vem com o Fábio Santos, cruzou o Rodrigo, caiu, tirou a Dani, lá para a volta ainda, para Luiz Ricardo, levanta para lá na frente, até Luiz Fabiano, opa amigo, abre o toque aqui na ponta, lá vem São Paulo, vingar para o Ferreira, pelo setor, ganhou o trigo, botar em calçado, pedindo o toque, curtinho para o Aswaldo, de volta para o Michael, Michael vai levando o Luiz Ricardo, está perto, lá na ponta, está livre de marcação, Oswaldo pediu, recebeu, ele está sempre no time do São Paulo, para o Álvaro Ferreira, vai levantar, teta finta, bloqueio, ele perto, para cima dele, Álvaro Ferreira ganhou, para o Aswaldo, voltou para o Álvaro Ferreira, não foi, chega, saca, a Corinthians, na tira, tá ali, você, vai na pano. Epoclér, seu fígado reclamou, com o Epoclér, tudo bem, tudo bom, se persistiram sintomas, o médico deverá ser consultado. Está zero para o São Paulo, zero para o Corinthians, aqui em Barueri, diga, manda. E já tem gol do Maracanã, Fred, Fluminense, um, Flamengo, zero. Ah, pois não, o jornalismo da fã, você que me arra, minha Marau. Os turistas, não empreendam dificuldades, subindo, descendo a terra, pelo sistema, chefe, migrante, final verde da Jovem Plan. Ó, São Paulo, vem, 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 no Faviano do Milu, ajeitou, Brademil, se pedindo, não faria mais nada. Fernando Sampaio, eu quero ouvir o início do jogo, aqui, Barueri, aqui na arena, São Paulo, zero, Corinthians, zero, Sampaio. Um bom início de jogo, nenhuma oportunidade até aqui, as duas equipes preocupadas com a marcação, mas avançando, tentando, buscando a vitória, um bom jogo até aqui. Um bom jogo, olha o toque da fã, meu amigo, eu vou, você quero que eu confirme o tempo do jogo. Continental Pneus, em forma. Opa, vamos nessa, põe em forma, pra você. Faltando trinta e cinco, pra acabar o primeiro tempo aqui, Barueri, São Paulo, zero, Corinthians, zero. Seis e meia, Santos e Figueirense, no estádio do Café em Londrina. Maracanã, Fluminense um, Flamengo zero, na Independência, Atlético Mineiro e Cruzeiro, zero a zero. Continental Pneus, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014. Ah, que beleza. Aí vem tudo no bom time, o Fluminense com o Guerreiro, a gritaria aí, o Danilo, o Recoleta, o Danilo, vai cruzar pra Romarinho, o Furu, vem o São Paulo, do outro lado, domina, domina o time, entre Colores de Osvaldo, só não recolhe pro time do São Paulo, pisa na bala, sai jogando com a Álva no Ferreira, a Álva no Ferreira, desparte, ele perdeu, esquina inverte o jogo. Lá na direita, bala pra Ademilson, recuado, sai jogando com o Luiz Ricardo, tem o menino, Demilson pedindo socorro, gostado do saqueiro Gil, chegou o primeiro, ganha a jogada Gil, sai com o Ralf, e daí pra Fábio Santos, sai na ponta pra Danilo, dilupa pra Fábio Santos, e fica na frente, Rodrigo, caiu de cabeça pra Luiz Ricardo, ganha do novo time no São Paulo, aí vem Tricolor, olha o São Paulo chegando aqui na esquerda, o Svaldo tá livre de marcação, levanta a cabeça ainda no campo de defesa do São Paulo, vem Michael, o Michael recolheu, dominau, voltou, jogou atrás pra Rodrigo, caiu, trabalha o São Paulo no seu campo de defesa, passa o jogo de novo pra Luiz Ricardo, Luiz Ricardo vem descendo pro time do São Paulo, dá 0 a 0 aqui em Baruri, 0 pro São Paulo, 0 pro Corinthians, aí vem da novo time, e Tricolor, vem com Luiz Ricardo, recolhe Luiz Ricardo, fez a jogada, ele trabalha pro time do São Paulo, vai levando, abre o jogo lá pra ponta, direita, ele volta Luiz Ricardo, descendo pro time Tricolor, Fábio Santos deu o bate, só na bola, diga Espírito, só na bola, arremesso lateral pro São Paulo, o próprio Luiz Ricardo, já se levantou, e vai cobrar, na banheira, pra fazer a cobrança, tá 0 a 0, bate rapidinho, pra Luiz, só vindo, volta do jogo, pra Ademilson, até tá feita, foi falta, foi falta, olha a gritaria, um atrovio, marcou falta, pro São Paulo, bater, diga Marcio Espírito, não adianta o Gil ficar reclamando ali, ele chegou um pouquinho atrasado, Ademilson foi mais rápido que ele, tirou a bola, e ele pegou só o Ademilson, não pegou a bola, falta para o São Paulo, é quase que, um escanteio ali, o atro vai lá, é muita gente pra olhar, também não precisa de tudo isso, hein, o Petros tá muito perto da bola, é, o Vanderlei Nogueira tem razão, ele faz a sobrancelha, ô Petros, não pode, falta para o São Paulo, o Ganso bate, olha o Ganso, o Tomateu, o Ganso pra fazer a cobrança, vai levantar, pra boca do gol, vai Cássio, o goleiro tira, Danilo Zucco, afasta pro time corintino, a bola voltou, vai ainda pro time tricolor, e caca com o São Paulo, do que brilhante, sai bem tricolor, vem o Tomalo, vem com o mapa do Verona, levanta, afasta, tira Danilo, o time do Corinthians, vem se armando com o Romarinho, tenta a fita, Romarinho, de novo, a bola pra Danilo, tá aí pra Romarinho, o Romarinho trabalha a savana, tá 0x0 o placar, 0x0 o São Paulo, 0x0 o Corinthians, que é um fianato brasileiro, aqui para o ERI, aí vem do Luba, e Ralf, domina pro time corintino, em sítio o São Paulo, com o Michael, o Rico Perú, para a recuada, atrás pro Rogério, que vai sair jogando, pega o goleiro do São Paulo, o futebol vai na pãe, Lojas 100, nas Lojas 100, você compra e economiza mais, vai lá, ah, vai lá, 0x0, Flávio Frato, que tá no jogo, tá 0x0, o São Paulo e o Corinthians, Flávio. Bom, o São Paulo começou atacando um pouco mais, agora é a vez do Corinthians, atacar um pouco mais, mas insisto, tanto Oswaldo, como Ademilson, entrando no espírito que o município queria, fazem boas marcações, chegam bem pelos lados, impedem que o Corinthians trabalhe as laterais, o que é positivo, embora, ofensivamente, o São Paulo não tenha, até agora, perturbado o Corinthians. Acerto, 0x0, o São Paulo, o São Paulo e o Corinthians, e a Luiz, o São Paulo reclamando, Antilique, no Fabio, o São Paulo, fazer a falta, foi marcada, esse lado reclamando, dizendo que não fez nada, falta a batida, pra Guerrero dividiu, foi nada também, com o Rio de Costa, encontrou o Rodrigo Caio, saindo com o Rogério, futebol, mais na PAN, Lojas 100, nas lojas 100, você compra e economiza mais, vai lá. Sei, eu sei, eu venho diretamente de Londrina, eu tenho pra você, Figueirense Santos, o nosso, José Manuel de Barros, truque, com Vanderlei, Nogueira, e também, com Cláudio Carzug, aqui na PAN, aqui vem tudo do time, do São Paulo, vem trabalhando, no Campeonilha, fez o time tricolor, com António Carlos, deixa a bala curta, para Rodrigo Caio, sai jogando o São Paulo, e daqui a pouco, o intervalo, diferente, inteligente, aqui na PAN, Felipe Mota, vem cair para tudo do Brasil, aqui vem Rodrigo Caio, ele briga, não domina, vamos lá, sai para a terra, meu, do Corinthians, batendo, meu amigo, você quer que eu confie, que eu confie, que eu confie, que eu confie, o tempo de jogo, opa, vamos nessa, foi em forma, para você, em barulho, ele aqui na arena, campeonato brasileiro, 29 e vem, que eu para acabar, primeiro tempo, está tudo igual, em São Paulo, zero, Corinthians, zero, campeonato brasileiro, Londrina, bola rola, para Figueirense Santos, primeiro tempo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Chapecoense e Grêmio, zero a zero, Jovem Pan, Jovem Pan, a principal, líder de rádio do país, vem de novo Corinthians, para levantada na área, afasta a saca, tricolor, tira da área, insiste de novo Corinthians, briga pela parte de Paraná, pelo direito do São Paulo, recupera com Gansos, Gansos sai jogando, despacha a bola na frente, vem Fagner, ele recuperou, insiste o Sousa, ganhou, ganha a bola para o time do São Paulo, do São Paulo, bolão, hein, aqui na ponta, grande bola de Sousa, para Oswaldo, Oswaldo, vai para cima, Oswaldo, leva a bola, tentou cruzar, bateu no corpo, de Fagner na bola, caiu, é lateral para o São Paulo, bateu de Gansos, ele não tinha opção ali, o contra-ataque foi rápido, a metida de bola do Sousa, e ele ou partia para a jogada individual, se ele põe na área aqui, não teria ninguém do São Paulo para tentar a jogada, ali está rolando um fala que eu discuto do árbitro, com Fagner, Oswaldo, e também o Petros, ele faz sinal de positivo ali, entendeu, o Álvaro Pereira, Uruguaio, está com a bola na mão, vai Álvaro, ele cobrou, o Wilson bota a bola para a jogada, está aí para Álvaro Pereira, levantou, passou na boca do gol, brigou até Wilson, não domina quem domina, é Fabio Santos, ele ganha a jogada para o time do Corinthians, sai rodando, o Corinthians está 0x0, o Fonte Vava na pan, economize 20% de água, e ganhe bônus de até 30% na sua conta, Sabesp, o São Paulo, o vendedor do São Paulo, aqui na esquerda de campo, tem a salão, o Carlos pedindo, tocou para a curtinha, o Braão, Oswaldo, Oswaldo vai para cima, fez a fita, Luiz Sabiano pediu, Oswaldo recolhe, fica Fagner, na marcação, Oswaldo ganhou, o Bouto Júlio atrás, em primeira, a bola para Álvaro Pereira, vai levantando para Michael, Michael rolando a bola, de novo para Oswaldo, aqui na ponta, vem Oswaldo, fez a domina, Oswaldo, Luiz Sabiano pediu, vai levantar essa bola na área, preferiu tocar, a curtinha de novo para Michael, o Michael tem sols, aberto lá pelo setor direito de campo, tem Luiz Sabiano pedindo também, tocou curto para Luiz Sabiano, o teste é o lateral São Paulino, e daí para Ademilson, Ademilson vai para o fundo, cruzou para Fabiano, Ralf, ele cabeça tira, Danilo, Danilo sai jogando, enfim, de novo, rasga o time do Corinthians, briga pela face, ele para o Rodrigo Caio, e de novo para Michael, de novo para Antônio, o carro de novo, para Álvaro Pereira, aqui pela ponta, vem São Paulo, 0x0, placar, enfim, o São Paulo agora fica mais com a poste de bola, duas equipes muito ligadas na marcação, esperando uma falha do adversário, mas até agora, os dois sistemas de marcação, ganhando a batalha. Ah, pois então, esse é o Fernando Sampaio, conosco aqui na van, 0x0, 0 para o São Paulo, 0 para o Corinthians, eu estou se curtindo o futebol da van, em todo o Brasil, aí vem de novo o time, e do São Paulo, vem carregando essa bola, vem com o Sousa, Sousa domina, pisa na bola para o time, tricolor, vem sim, para o São Paulo, 0 para 0, placar, daí Luiz Fabiano, Fabiano recorre, vai chinelar, meu filho, que nada, não vai Fabiano, vai brigar pela bola, perdeu, recupera o Corinthians, tira dali, olha o Guilherme, esse é bom de bola, Guilherme recorre, o motorzinho do time, corinjido, vai dominando Guilherme, Guilherme tocou errado na bola, aí a bola sai o lateral, para o São Paulo, do Badeira, Guilherme está reclamando, um toque de Sousa, tem o só lateral, e arrebentos, para o time tricolor, bateu, o esligado, já bate, arrebentos, sai com o Michael, o Michael domina, em verra, tem o jogo aqui, beleza, ele está de campo, tem o jogo, vem na canhota, toca para a curinga, aqui para a alma, no ferido de primeira, para o saldo, o saldo domina, tenta a finta, lá vem de São Paulo, aqui beleza, vem ao saldo, tenta jogar, A bola já estava fora, o Fagner chutou, a bola em cima, das pernas do Osvaldo, Osvaldo ficou olhando torto, ali para ele, o Ártir já chamou, os dois ali, para uma conversa, é bom ficar de olho, o que o Luiz Fabiano, está reclamando, o lance nem foi com ele, e o Luiz Fabiano, está reclamando, esse fala demais, fala muito, como diria o ex-técnico, do Corinthians, Tite, hein Nilson? Ah, tem, tem que ter calma, meu filho, calma, meu filho, tem crise, meu filho, vai vendendo o meu time, o Corinthians, na Feliz que está bem, com o Danilo, o Danilo tem, Fabio Santos pedindo, Fabio Santos, vai calhar e tramar, é faltando 25 para a Camara, é faltando 25 para a Guilherme, daí para o Marinho, ele está assim, ele sai jogando para o Corinthians, meu amigo, você quer que eu confirme, o tempo do jogo? Continental Pneus, em forma, Opa, vamos lá, Zapan, em forma, para a Bochim, Apan com um firma, o tempo do jogo, 24 minutos, e vem que eu, 24 e vem que eu, para acabar, primeiro tempo aqui, Barberito, de igual, clássico paulista, São Paulo, zero, Corinthians, zero, Tem jogo do Peixe às 18h30, enfrenta o Figueirense no Estádio do Café, em Londrina, primeiro tempo, Fluminense 1, Fred, Flamengo 0, Atlético Mineiro e Cruzeiro 0x0, Continental Pneus, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014, é amigo, tá 0x0, o placar, tem na terra, o time tricolor, sai jogando o São Paulo, aqui pelo esqueleto de campo, vem com o Michael, o Michael de primeira, para a alma, do Pereira de primeira, para o Antônio Carlos, que sai jogando com o menino, Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio, deixa a curtida, para a Sousa, Sousa dominou, na metade do campo, teste pelo time do São Paulo, enfiando para a Demilson, lá para a ponta direita, Luiz Nicado, a Demilson vai levando, Luiz Nicado vai passando, a Demilson vai levando, tenta a fim do garoto, ponta direita, opa, saiu com ela, pela liga lateral, se empolgou o menino, Flávio Prato, eu quero ouvir, no primeiro tempo, 23 e meio, para acabar, está tudo igual, em São Paulo, 0, 0, 0, 0, Flávio. É, marcação, marcação forte dos dois lados, mas falta aquela marcação, mais agressiva, mais à frente, como eu estou falando, agressiva, é claro que não é violência, é marcação mais avançada, os dois times com receios, eles estão se protegendo, muito bem, mas não estão ousando, avançar um pouquinho mais, ousar um pouquinho mais, chutar um pouquinho mais, está faltando isso no jogo até agora. É isso mesmo, 0, 0, para cá, Cássio não fez nenhuma defesa, o Rogério Ceni não fez nenhuma defesa, e ainda faltando 23 para acabar o primeiro tempo, em 22 minutos, os goleiros não pegaram um chute, olha aí, vem de novo, aqui de novo o time do São Paulo, vem com uma solta, tenta a finta, falta, falta, falta para cima do as soltas, falta para o time, tricolor, bater, Alvaro Ferreira já bateu rapidinho, essa bola para a Sousa, o Sousa recorre pelo time do São Paulo, dá 0 a 0, o placar, falta um jogo para o Michael, e fica aqui na esquenta de novo, para Alvaro Ferreira, tenta a finta, bate no zagueiro, sai do lateral, metade do primeiro tempo, 22 minutos, e vem de Ogratiano Ramos, já marcou, o melhor som do Rádio do Brasil, é o som da fã, Alvaro Ferreira, toma de estante, ele sai jogando, e fica a bola para a Gans, Gans de primeira, aqui na ponta, para o menino Ademilson, que veio buscar jogo, aqui pela ponta, insiste Danilo, tira dali, inverteu Ademilson, veio aqui para a ponta, esquenta Ademilson, insiste Petro, brinca Guerreiro, brinca, no talho Carlos, a bola saiu, de novo o lateral, para o time do Corinthians, bater, novo Volkswagen Constellation, com 420 cavalos de potência, e câmbio automatizado Vitronic, ó Corinthians aí, vem com Guerreiro, Guerreiro de primeira, para a Fétro, Fétro subiu, para Danilo, voltou, errado, somos a tira dali, vem São Paulo, vem com ganso, deixa, não vem com o Brasileiro, Fabiano, Fabiano trabalha, abre o jogo para o Luiz Ricardo, Michael pediu, Fabiano não vai, vai meu filho, aí vem ver o Luiz Ricardo, tenta jogar da Luiz Ricardo, ele pisa em cima da bala, fez o domínio, voltou o jogo para a Demilson, Demilson tem Michael, pedindo, o rolo curdinho para Michael, Michael abre o jogo aqui de novo, a bola para o Sousa, Sousa inverte o jogo aqui, pelo setor, cadê o Tricampote, o São Paulo, esse Álvaro Pereira que desce, para o time tricolou, de novo, para a esquerda, vem o São Paulo, vem com a jogada, levantou o Luiz Ricardo, o Cássio, mas o Bandeira já parava, e marcava o impedimento, no Fabiano, diga Espímpolo, o Cássio saiu no cruzamento, tudo bem que estava impedido, não estava valendo nada, mas é um perigo, o goleiro sair dessa forma, se Luiz Fabiano acerta, uma cabeçada de leve, uma casquinha na bola, para o goleiro tomar o gol, é rapidinho, mas não valia nada, Luiz Fabiano estava à frente, 0x0 sem nenhuma oportunidade, mas isso aí é mérito das duas marcações, os dois times marcando bastante, o Danilo por exemplo, volta marcando o Ademilson, aqui marcando o Luiz Ricardo, e lá o Petros ajuda também o Fagner, a marcar o Álvaro Pereira e o Oswaldo, E porque o Danilo mudou de lado, ele foi mais para o meio, mais pela direita, mano reclama de uma falta que eu não vi, não aconteceu para mim, e o Guerreiro tem ganho quase todas as jogadas do Rodrigo Caio, nessa foi bem o sete do São Paulo, arremesso para Fagner no ataque, Nilson. Levantou para Danilo, afasta a saca Tíria da ali, insiste Fagner, chegou empurrando o Fagner, foi empurrando o Fagner, não deu porque errou, o Ralf, o Ralf recolha e toca a marana na frente, para o Guerreiro, dividiu, perdeu, Antônio Carlos Tíria da ali, de qualquer maneira, e briga de novo, e o Fabiano vai protegendo, para cima de Ralf, Fabiano vai chegando, chega a canção, desceu de cabeça, chega a Tíria da ali, e chega Antônio Carlos de cabeça, põe no chão, que é uma fácil, a mão do perigo, Alvaro Pereira, vem com o Petro, Petro Setafim, está derrubado o Petro, pelo Alvaro Pereira, falta para o Corinthians, agora estou gostando, está aqui esquentando um pouquinho, está muito camarada, está esquentando um pouco, falta para o Corinthians, bateu, diga, 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 guardarona. Olha, dava até a impressão de falta do Petro, que não aconteceu, aí quando ele se levantou, mais rápido que o Alvaro Pereira, o Alvaro Pereira imediatamente, fez a falta, ele caiu gozado, reclamou de cartão, não era para tanto, é falta pela direita, o Guilherme está por lá, Nilson César. Olha o Guilherme, um bolo na área, Clever na área, com o Marinho na área, Danilo na área, também Gil, no Vigo na área, pelos 3, que é dos 2, saqueiros do Corinthians, estão por ali, o Guerreiro é o último, lá pela porta, jogada ensaiada, do time do Corinthians, e Guilherme vai para a cobrança, linha do São Paulo, feita, está bonito o desenho, o Rafaio, Toma de Santos, o Corita, o Rafaio, Guilherme levantou, a pasta, a saca do São Paulo, tira, Dani, insistiu de novo, o Fábio Santos, briga de novo pela face, ele fala, o time do São Paulo, vem chegando o Fábio Santos, escurrou de cabeça, brigou pela bola, o Corita, pegou o Rafa, bate com o teto, o teto, vai para a dividida, Rodrigo Caio, falta, não vai lá, Rodrigo Caio, ficou caído o Danilo, pode parar o jogo, que o Danilo não tem frescura, se ele está caído, é porque ele sentiu, diga com a tarona, e o Rafael Claus foi bem, sofreu a falta do Souza, caiu o Danilo, ele deu a sequência, deu a vantagem, só que o São Paulo, o Corinthians não teve nenhuma vantagem no lance, aí, ele deu a falta, a falta está marcada, é para o Corinthians bater, vem chegando o Fábio Santos, o Guilherme também está por ali, e o Danilo já está em pé, Nilson. Meu amigo, você quer que eu confirme o tempo, no jogo? Continental Pneus, informa. E a jovem foi confirma o tempo, para você, depois dessa cobrança de falta, vai tomar a distância, para fazer a cobrança de falta, o time do Corinthians vai, Guilherme está 0 a 0, o placar, Guilherme só vai distância, 0 para o São Paulo, 0 também para o Corinthians, joga a tensa, cada de novo, descendo feito na, um marca, todo mundo sendo marcado na grande área, Romarinho, Kleber, Danilo, Gil, todo mundo por ali, levantou a pasta, saca tricolor, e cincere novo Corinthians, eu confirmo, tem 7 minutos, para acabar, tem 7 para terminar, é amigo, primeiro tempo, Corinthians, São Paulo, 0, Corinthians, em Londrina, 18 e 30, bola rolando, pela série A, do brasileiro, Figueirense Santos, e tem bola na rede, é gol do Grêmio, Barcos, Chapecoense 0, Grêmio 1, Continental Pneus, Patrocinador Oficial, da Copa do Mundo, da FIFA 2014, vai tomar cartão, jogador corintiano, é o Fagner, que vai tomar cartão, de Gacuatarolo, é, o Fagner estava reclamando, o Fagner fez a falta no Ganso, e na sequência, o Álvaro Pereira, bateu no Fagner, mas a bola já tinha parado, daí o Álvaro Pereira, por isso também, leva cartão amarelo, mas a falta foi marcada antes, para o São Paulo, e para mim, acertou de novo, o Rafael Claus, Nilson. Dá certo, 0 a 0, o placar, o São Paulo, o 0, o Corinthians, e aí, Fernando Sampaio, está 0 a 0, Sampaio. É, olha, o Petro já estava estreando, faz tempo, lá com Oswaldo, já havia xingado, agora ele acertadamente, acaba dando cartão para os dois, Corinthians, buscando o contra-ataque, né, e teve até um pouquinho mais de espaço, mas até agora, nada na partida. É o terceiro do Álvaro. É o terceiro, né, macho? Isso, está fora contra o Flamengo. Fora contra o Flamengo. Meu amigo, é lateral para o time, então o São Paulo bater, Álvaro Pereira, toma distância para a cobrança, deixa no peito dele, Luiz Fabiano, Fabiano deixa para a curtinga, afasta, Fetro, jogou lateral, é novo, arreveço para o time, tricolor, bater, Álvaro Pereira, toma distância para fazer a cobrança, da revista, sai jogando, curtinga com o Ganso, o Gilson para a marca, daí para o Ganso, o Gilson passa bem em cima na bola, ajeitou de primeira para a Sousa, aqui balão, solta para Fabiano impedido. Não vale nada, o Bandeira, já parava a marca bem, pelo menos tudo isso, Fabiano não tem que reclamar, estava adiantado de... Gaspipolo! Mas ele não consegue, Nilson, é algo mais forte do que ele, se ele não gesticular, e não mandar o árbitro para bem longe ali, o assistente, gesto obsceno, xingar, falar palavrão, ele não consegue, ele tenta, mas é algo, é igual o Ima, puxa ele para o outro lado, Nilson. É, não pode, meu amigo, você quer que eu confirme o tempo desse jogo? Continental Pneus informa. E a Jovem Pan confirma para você. Faltando, 14 minutos, você vem aqui para acabar aqui, para ele primeiro tempo, depois desse ataque, eu confirmo, aí vem de novo o Danilo, e viu o Brago Marinho, um bolão para Petros, aqui na ponta vem Petros, a Bahia vai cruzar, essa bola está 0x0, voltou para Fagner, Fagner vai levantar, levantou para a boca do gol, Rodrigo, caio de cabeça, tira, Dari, Petros brigou a passo, São Paulo, insistiu, Raupe, bateu fraco, o Pajario pegou, eu confirmo, 14 minutos para acabar, primeiro tempo aqui na cidade, de Barueri, Antônio Carlos está caído, está tudo igual, São Paulo 0, Corinthians 0. 18h30, estádio do Café em Londrina, tem Figueirense Santos. Primeiro tempo, Fluminense 1, Flamengo 0. Continental Pneus, patrocinador oficial da Copa do Mundo, da FIFA 2014. E aí, Flamengo Prato, Antônio Carlos da Quartarolo, está em pé já, mas você vê como é que é o retrato do jogo, o primeiro chute a gol, foi um chute xoxo, de um jogador chamado Ralf, pode, Nilson? É, rapaz, foi isso que eu digo, os goleiros nada ainda, 0x0, Flamengo, 7x32 por 2x44 de cada lado, e os caras, teoricamente, jogadores de nível, teoricamente, profissionais de ponta, não conseguiram acertar, até agora, dos dois lados, 7x32 por 2x44, se não tivesse colocado as duas traves, não faria a menor diferença, porque eles não acertaram naquele espaço mesmo, então não mudava nada. É isso mesmo, mas quando está apertada a marcação, por que que não chuta de média distância? 0x0, olha aí, vem aqui o novo time do Corinthians ganhar lateral, Pedro toma distância para fazer a cobrança, 0x0, Flamengo, vai chegando também, 0x0 para o São Paulo, 0x0 também para o Corinthians, 0x0, é clássico paulista, por enquanto, os goleiros não trabalharam, mas o chute é disputado aqui na cidade de Baruini, Gil domina para o time quarentiano, via para a Clever, Clever vai levando, e daqui a pouco, tem Felipe Mota para você, para todo o Brasil, ele comanda para o Brasil inteiro, comanda um intervalo diferente, inteligente da Pan, olha o Cássio, levanta Cássio, a bola viaja, vai para o alto, subiu o Danilo, tanto desviar de cabeça da Danilo, vai brigando o Danilo, a bola sai o lateral, o seu maluco, o futebol vai na Pan. Copa do Mundo da FIFA, é nos canais Fox Sports. A coordenação da jornada da Pan, do nosso Luiz, o Matias, de Arme Amaral, do litoral, diga Guilherme. Continua sendo um bom momento, para o motorista iniciar viagem, pelo sistema agente de imigrantes, vindo o litoral, ao seguindo São Paulo. 0 a 0 o placar, aí vem de novo o São Paulo, vem com o Antônio Carlos, deixa curto a bala para Rodrigo Caio, abre o jogo para o Estricado, lá pelo setor direito de campo, zero para o São Paulo, zero para o Corinthians, aqui em Barroiri, vem de novo a Demilson, Demilson deixa a bala curtinha para Maicon, Maicon rolou para Gansu, Gansu de primeira para Demilson, aí vem São Paulo, de novo para Maicon, Maicon vai dividir, deixou o Demilson, afasta o tiro dali, joga a bala para a lateral, Epochler, seu fígado reclamou, com Epochler tudo bem, tudo bom, se persistiram sintomas, o médico deverá ser consultado. Aí vem de novo o São Paulo, vem com o Rodrigo Caio, domina o Brasil e o Tricolor, seis e meia direto de Londrina, tem Figueirense Santos, aqui na van, José Manuel de Barros, transmite com Vanderlei, com Cláudio Karsuk, para todo o Brasil, aqui vem com os autos, o Rodrigo Petros, é de um proxívio do Corinthians, insiste Danilo, tira da lide, gavada, e o som é gol do Cruzeiro, Marcelo Moreno, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Ah, pois então, este é fã, o revisto, planta esportiva permanente, jovem fã, conosco, rádio de cultura de Jundiaí, rádio Clube AM, de Oswaldo Cruz, rádio Cultura AM, de Pertendeiras, rádio Onda Livre, de Piracicaba, rádio CMN, de Ribeirão Preto, rádio Piratiringa, de São João da Boa Vista, realidade de São Carlos, é o Brasil inteiro ligado na pã, aqui vem todo o time do São Paulo, vem trabalhando pelo setor, ganhou todo o campo, vem com o Amor, o Ferreira faz a saca, tira dali, insiste, ganhou para o Corinthians, para a Fagner, Fagner recorre aqui pela ponta direita, vem no lateral, corindio no Fagner, deu um tapinha na bola para a Ralf, Ralf vai levando, de primeira bola para a Danilo, Danilo recorre, tenta a jogada, perdeu o Luiz Sabiano, vai para a dividida, aperta os ganhadeiros, chega a ganta, estica a perna, põe no chão, e o Domini sai jogando para o time do São Paulo, 10 minutos para acabar o primeiro tempo, olha o fim da alugância com categoria, sai jogando alugância, de primeira bola para o Soto, o Soto, a versão na frente, o menino Ademilson, vai chegar, chega a primeira Ademilson, na bomba, na velocidade, a nuva Ademilson, domina para o São Paulo, volta o jogo para o Soto, o Soto recorre aqui pela canhota de campo, vamos lá, Sabiano esperando chegar na área, bola lançada na frente, para o Soto, afasta a saca, insiste o Michael, o Bicu, que bate de novo para o Soto, daí para o Michael, o Michael 10, o Dmitry colou, enfiou na ponta, que balão Luiz Nicardo pode errar, meu Deus do céu, meu amigo, você quer que eu confirme o tempo do jogo, opa, vamos nessa, põe em forma para você, nove minutos para acabar, olha o Corinthians aí, primeiro tempo, vem com o Romarinho, o Romarinho recolheu, voltou para Fábio Santos, Fábio Santos vem trabalhando a sabana, para o Romarinho, e lá pela ponta esquerda, até a cima de o Corinthians, o Romarinho domina, volta a bola para Fábio Santos, para o Romarinho, o Romarinho dominou, já perdiu, eu confirmo, oito e quarenta para acabar, primeiro tempo, o São Paulo zero, o Corinthians zero, seis e meia, Santos e Figueirense, no estádio do Café em Londrina, primeiro tempo, Fluminense um, frete, Flamengo zero, ó São Paulo, a M320 FM, 100,9, vem gostado, ele recolhe aqui pela ponta, para o Grão, suba, e dividir perdão, rasga o Corinthians, e a Dani, brigou, se me corinçando, o jogo feca, na metade do campo, mas os goleiros não trabalham, aqui vem Danilo, Danilo recolheu, tem com o Marinho, metendo na ponta, de primeira para o Romarinho, e tem problema, e não vai, não vai, não vai, não vai, aqui a resumda, jogada na metade do campo, para Guilherme, deixa curto para Petro, Petro desce para o time do Corinthians, abrindo o jogo, na direita de campo, este é Fagner, Fagner tem Petro, pedindo de Lubo, voltou para Petro, zero a zero, placar, zero o São Paulo, zero também para o Corinthians, aqui na arena de Baroinho, vem Corinthians, vem trabalhando aqui, pelo centro direita de campo, com Petro, Petro, e o Grecone, toca a bala curta, Petro de primeira, sabana, isso é Guilherme, Guilherme enfia o jogo, aqui na direita para Fagner, Álvaro Pereira tira, Danilo jogou lateral, o Gringo não quer saber de brincadeira, chega com a Tarolo, é rapaz, eu estava esperando a bola parar, depois daquela entrada do Luiz Javiano, ali no Ralf, se ele ia dar cartão amarelo, acho que ele esqueceu, vem Corinthians, vem Corinthians, vinha com o Romarinho, chega a próxima, bola, a bola já fica com o Rodrigo Caio, disse Cleber, recuperou o Rodrigo Caio, saiu errado, sobrou o Danilo, Danilo vai bater, uma, para o Rosário, ufa, e veio o chute, Quartarolo, e pelo menos com precisão, acertando o gol, está certo que foi em cima do Rogério Senna, até de fácil para o goleiro do nível dele defender, mas pelo menos arriscou, o jogo estava muito encruado, muito no meio campo, Nilson Cesar, 0 a 0, Flávio Prato, 0 a 0, São Paulo e Corinthians, Flávio, eu acho que o Danilo deveria receber um prêmio, um lentãozinho, um coelhinho, alguma coisa, que foi o primeiro a chutar no gol, pois ele descobriu a regra do jogo, tem que chutar naquele espaço lá, de 7,32 por 2,44, falaram, um cara já sabe disso no jogo, olha que legal, está vendo, estamos com 7 minutos de vinho para acabar, o Nilson, bate a pauta, abre o futebol aqui, o São Paulo, Luiz Ricardo levantou a bola de novo, vem tricolor, vem calmar de mil, deixa a bola curta para Luiz Ricardo, ele dá tempo no time do São Paulo, já perdeu, recupera o Corinthians, está aí jogando, o futebol vai na pan, economize 20% de água, e ganhe bônus de até 30% na sua conta, Sabesp, ó Corrida, balão para Govarinho, vai crudar na boca do gol, afasta, ataca no São Paulo, o Michael, o recuado, o tiro, o Dani, está jogando, o time no São Paulo, vem tudo no São Paulo, o bola aberta aqui na esquenta, para Álvaro Pereira, tem Michael pedindo, apareceu, já que serveu para o time no São Paulo, o Michael vai descendo para o time, tricolor, ele tem jogo, lá pelo centro direito, ele cai para o Parade, o seu canso vai levando, vai bater, arromou, defendeu o Cássio, isso mesmo, tem que tentar, Danilo dentro do treinado, ganhando, o bota escanteio, Márcio, bateu curtinho, Nilson, ou São Paulo, amém São Paulo, já bateu, lá vem de novo, o Michael vai levantar para a área, afasta, tira dali, e se tira o novo time no São Paulo, vem com o Luiz de Carta, invertendo o jogo para a falta, se viu o Guilherme, escuro de cabeça, tira dali, futebol é na pãe, lojas cem, nas lojas cem, você compra e economiza mais, vai lá, é amigo, o senhor, o São Paulo, o senhor também procura, meu amigo, você quer que eu confirme o tempo do jogo, continental pneus, informa, e a jovem pãe, confirma, para você, quatro minutos e quarenta segundos, para acabar o primeiro tempo, aí vem de novo, o Corinthians, vem com o Guilherme, Guilherme vai bater, ah, bateu, roubou o Rodrigo Caio, volta para bater, o Santos, afasta, tira dali, e bolada na cabeça, oh, louco, rapaz, perguntaram o nome dele, ele falou, Dario Pereira, coisa tá feia, aí vem de novo, o Chavalo, vem Luiz Fabiano, roubou, ganso, pediu, para ganso, para Fabiano, Lucas, que apaga, ele retira, Danilo e Carvalheira, teve grande chance, o tricolor, e não aproveitou, olha o Corinthians, vem na resposta, agora o fico não para, já já eu continuo, vou placar para você, aqui vem todo o motivo do Corinthians, vem trabalhando, vem se embora, pelo setor direito, ele acabou com o guerreiro, de primeira semana, para Danilo, vai bater Danilo, Danilo na ponta, ganhou, tá feito, para o Marinho, Danilo perdeu, voltou para Danilo, Guilherme perde, volta para Guilherme, Guilherme e Danilo, pode até bater, voltou para Ralf, Ralf recolhe de primeira, recebe de volta, Ralf, vai tentar cruzar, vai meter na área, Gassante, e Guerreiro bateu, defendeu o Rogério, ele é excepcional, foi o grande defesa, para a cruzada, afasta, essa gatilha dali, e o círculo novo guerreiro, guerreiro domina, e derce pelo Corinthians, abre pouco para Danilo, Danilo recolheu, dominou, limpou, voltou para trás, para Guilherme, eu confirmo, três minutos para acabar, primeiro tempo, São Paulo zero, Corinthians zero, tem jogo do Peixe, às 18h30, enfrenta o Figueirense, no estádio do Café, em Londrina, primeiro tempo, Atlético Mineiro zero, Cruzeiro um, Marcelo Moreno, Continental Pneus, patrocinador oficial, da Copa do Mundo, da FIFA 2014, Quartarolo, o reflexo do Rogério, com mais de 40 anos, olha o Corinthians, está aí, um minutinho, vem com Danilo, recolhe para o time do Corinthians, para o Indy, para o Saiz, joga, que defesa, Quartarolo, Olha, bom ataque do Corinthians, movimentação do Ralf, lá pela direita, apareceu no pé, como se fosse atacante, um meia, levando o time à frente, também participativo, né, e o chute bonito do Guerreiro, e a ótima defesa do Rogério Ceni, a melhor coisa do ataque do Corinthians, até aqui, Nilson Cesar, é Fernando Sampaio, acordou um pouquinho, o Corinthians de São Paulo, 0 a 0, Sampaio, é, mas o Corinthians já dominava há um tempinho, desde os 36, o Corinthians está dominando, incrível como o Danilo, mesmo fora de ritmo, joga e corre, participa muito mais que o ganso da partida, agora o Fabio Santos tem um bico na torcida do São Paulo, ali a bala, e a torcida reclamou, aí vem a Demilson, não vai brincando a Demilson, a bala saiu lateral, reclamou de bobeira, ele não tinha alternativa, deu um picão, diga a Espínpola, é, e agora o Ademilson reclamou da falta, o que não aconteceu, lance na bola, o Gil tomou a bola, pôs o corpo na frente, aí não dá pra comparar, né, um tem um metro e noventa, parece um armário, e o Ademilson parece um chaveirinho, e vai terminar o primeiro tempo, já já, ele ganha toda, o Muricy está errando bizonhamente, insistindo com o Rodrigo Caio de Zagueiro, aí vem de novo aqui, feliz que é do time do Corinthians, a bala saiu lateral, o Nilson, é, diga, o, depois da defesa, o Rogério, se ele está toda hora mexendo o braço, ele tem aquele velho problema no ombro, vamos ver, né, porque ficou, foi uma defesa de um reflexo espetacular, mas ele não para de mexer, e colocar a mão naquele local, é pra tentar encaixar de novo, pra voltar pro lugar, viu, Nilson, você viu alguma bazuca aqui em Barueli, Flávio, bazuca, Oswaldo, Oswaldo, e Batimário, vai marcar, bateu pra fora, olha, olha, quase, quase o São Paulo chega lá, estava perguntando se você viu alguma bazuca aqui, você viu, Flávio? Não, por quê? Porque é só com tiro de bazuca, pra tirar o Rogério Célio do jogo, esse não sai, tiro de canhão, de bazuca, esse é Emerson Leão de tempos passados, coitado do reserva, futebol vai na pano! Novo Volkswagen Constellation, com 420 cavalos de potência, e câmbio automatizado Vitronic. E aí, Flávio, 0 a 0, mas o jogo ganhou um pouquinho de emoção, hein, Flávio? Depois daquele chute do Danilo aos 37, começou o jogo, a gente poderia dizer que o chute do Danilo foi o pontapé inicial da partida, aí tivemos o jogo de futebol, até então uma enganação. 0 a 0, esgotado o tempo regulamentar. Vamos lá, 46, exatamente, um minuto a mais nós teremos, já já o Felipe Mota vem aí, no intervalo diferente, inteligente da Pan, da 0 a 0, olha junto do São Paulo, o balabé está aqui, no setor direito, no campo até a gente, o time de tricolor, vem simbaracalmão para o Ferreira, 35, 40 segundos, para acabar o primeiro tempo, Felipe Mota vem no intervalo, aqui vem Michael, enfim, vindo para Luiz Fabiano, de novo para Michael, pode até bater, ae, nossa senhora, pegou o bumbum do Fábio Santos, volta a bola ainda, Luiz Ficato, enfiou para Ademilson, Ademilson colocou para Luiz Ficato, afasta de novo, a zaga, tira dali, e o Fábio Santos é brancão, ficou uma mancha vermelha no bumbum dele, ele vai vendendo outro, e Gil, e Gil, recolhe em que a bola, aqui pelo setor direito, ele acabou para Petro, Petro vai levando o décimo do time, e do Corinthians, para o Guimarã, Petro vai terminar no primeiro tempo, a fita, o árbitro, vem do primeiro tempo, aqui na areia, ali para ele, Ah meu cara o Felipe, está tudo igual em, São Paulo zero, Corinthians zero, boa tarde Felipe Mota, boa tarde Nilson, zero a zero, clássico São Paulo e Corinthians, Márcio Espímpolo, Luiz Carlos Quartarolo, muito obrigado Felipe, vamos chegar aqui nos jogadores do São Paulo, chegando Luiz Fabiano, atacante do São Paulo, muita marcação dos dois lados né Luiz? De novo, muito pegado, falta espaço, eu estou de equipe tentando o contra-ataque, mas nós tivemos a oportunidade de fazer o gol, acabou, esse foi o Luiz Fabiano, Luiz Carlos Quartarolo, Danilo, que é um dos melhores do primeiro tempo né, um bom momento agora no final, quase fizemos, mas algo em seguida, sofremos um contra-ataque, lá eles quase fizeram, então o clássico é assim, tem que chutar gol para fazer né Danilo, tem que arriscar, continuar arriscando, vai continuar arriscando, Alô Marcio Espímpolo, Rogério, mas está beleza, está bem frequente, está beleza, está beleza, se o ombro estava doendo, incomoda um pouquinho, mas está beleza, Quartarolo, Guilherme, o jogador segura a bola para a gente, a luta, então está de bom tamanho, tenho certeza que o primeiro lugar vai continuar a gente, mas o que eu não tenho? é todo mundo falando dessa marcação, realmente pegajosa, e aí Marcio Espímpolo, está marcando quem? Osvaldo, fora nas costas, você vê que as duas equipes não criou tanto, clássico é decidido em detalhe, a gente tem que procurar caprichar um pouco mais para fazer o gol, por que se estranhou ali para o Petros e para o Faglia? Não entendi, por que os times só começaram a finalizar depois do que aconteceu? Ah, é jogo equilibrado, as duas equipes estão bem postadas, praticamente, e é nesse deslizei que é, é um enfiado de bola que, que vai sair o gol no segundo tempo. Esse foi o Osvaldo Luiz Carlos Quartarolo, o Corinthians desceu rapidamente, já foi embora, você estava marcando o Osvaldo, também não é tão difícil marcar o Osvaldo, né Marcio? Ele corre muito. Então, na velocidade, ele pode se destacar, agora, no quesito inteligência, eu sou mais eu, viu Luiz Carlos? Vamos voltar ao Felipe Mota, para girar essa moçada, o Daniel Lian está por aqui, Fábio Ceródio, o Lian está aqui, mas o Henrique Castelli não foi visto hoje aqui na arena, pois não Felipe Mota? Ah, que beleza, é o intervalo inteligente da Jovem Pan, São Paulo 0, Corinthians 0, na arena Barueri. Começo com você, Fábio Ceródio. Ah, pois não Felipe, do lado de um campeão do mundo, o jogo de ontem, lá na arena de Itaquera, parecia o jogo de hoje, na arena Barueri, até os 37 minutos. Dava para você jogar, era só escolher o time, Ricardinho. Tá bom, eu acho que, os últimos 10 minutos aí, foram, foram melhores, nesse primeiro tempo, mas hoje realmente foi uma festa, foi um dia especial, né, para os corintianos, e que, até porque a arena ficou muito bonita. Onde você está, fincando raízes? Você estava como treinador, só depois de um tempo, só vi você ontem, você está fazendo, Ricardo? Eu moro em Curitiba, tenho, é, empresa lá em Curitiba, né, e agora vamos acompanhar, a, a Copa do Mundo, pela Sport TV. Obrigado. valeu. Tá aí a palavra do Ricardinho, jogador do Corinthians, do São Paulo, e se estava assistindo o jogo, trouxe até a mamãe, no Deus das Mães, para ver o clássico, Felipe Mota. Também na Arena Barueri, Daniel Lian, e aí Lian? É, e vamos saber a opinião do torcedor, sobre esse primeiro tempo, qual o seu nome? Anselmo Acras. Você torce para quem? São Paulo, sempre. São Paulo, e o que você achou aí do primeiro tempo, primeiro tempo, só depois dos 30 minutos, o primeiro chute? Não, depois dos 30 minutos, o jogo melhorou, acho que o São Paulo está chegando muito na cara do gol, tem que chutar mais, agora o Oswaldo chutou, o Mugano chutou, acho que o São Paulo está jogando bem. Aí, tá aí a palavra do torcedor, aqui na Arena Barueri, e olha, Felipe, eu descobri o nome da música, a música que atormentou o Muricy, chama-se Hells Bells, e é do grupo ACDC, é heavy metal, Felipe. Poxa, atormentou, se fosse Valesca Popozuda, a ACDC é sensacional. É, e a música que há anos, o Rogério Cinelli, exato, faz tempo que o Muricy não estava lá. É, exato. É, meu caro, o Flávio Prado, você ouviu, o Ricardinho falou, sobre isso, os jogadores saindo do gramado, o jogo começou só aos 35 minutos do primeiro tempo, estava uma partida vagabundinha no começo, mas depois embalou, ficou boa, Flávio, no fim. Sim, foi no final, nós tivemos, depois do chute do Danilo, o primeiro chute do jogo, que é uma vergonha, né? Uma vergonha, você ter dois times badalados, que custam fortunas, primeiro chute de agosto, saiu aos 37 do primeiro tempo, e nem foi um chute maravilhoso, foi um chute regular, mas a partida ali, depois teve o chute do gancho, e aí tivemos futebol de verdade, ou seja, nove minutos de futebol, foi até os 46, e o resto foi uma vergonha. O que acontece é o seguinte, os técnicos, eles fazem belos trabalhos, na marcação, os meias marcam muito bem, mas nós precisamos, isso está certo, tem que fazer isso mesmo, tem que ser todo mundo participativo, só que nós precisamos ter uma ousadia maior, na parte ofensiva, você precisa marcar lá na frente, porque aí quando você toma a bola, você está lá na frente, e você tem possibilidade de finalizar, o que não está acontecendo no futebol brasileiro, então faz-se parte da marcação, uma marcação menos ousada, falta ousadia, isso você precisa ter, não é fácil, se você perder a bola, e não tiver todo mundo bem ligado, você dá espaço para contra-ataque, mas é preciso isso no futebol, as grandes coisas se conseguem com alguma ousadia, então as marcações, elas são feitas defensivamente, mas elas não são feitas ofensivamente, senão não há uma marcação lá na frente, agressiva, isso está faltando ao nosso futebol, por isso que os jogos ficam iguais, muito parecidos, que todo mundo fica aqui atrás, ninguém tem coragem de ousar um pouquinho. Fernando Sampaio, 0x0 São Paulo e Corinthians, e o primeiro tempo, Sampaio? Olha, eu concordo em parte com o que o Flávio falou, na Europa também, quando duas grandes equipes se enfrentam, se você contar o Chelsea, por exemplo, também não arrisca muito, eu acho que essa marcação toda, já vem sendo feita no futebol brasileiro, precisa muito aprender, onde os técnicos brasileiros tentam evoluir, hoje a gente viu essas duas marcações, principalmente com o Muricy, mas ninguém quer dar espaço num jogo, onde sabe que um gol pode fazer a diferença, então é uma partida diferente, é um clássico, não é, a gente não está vendo o Corinthians jogar com o Curitiba, ou São Paulo com o Curitiba, onde você pode arriscar, e sabe que se levar um gol você recupera, você faz um poderio ofensivo, o São Paulo está enfrentando um time, que acaba de bater um recorde do século, o século XXI, o Corinthians está a 686 minutos, sem tomar um gol, ele trucidou o recorde, que era do Luxemburgo em 2001, com 659, o Corinthians não sofre gol, há sete jogos, a última partida que o Corinthians do Mano Menezes sofreu um gol, foi exatamente contra o São Paulo, o último gol, o terceiro aos 34 do segundo tempo, portanto, eu entendo que a gente tem que olhar um pouquinho aqui, o mérito nessa equipe do Mano Menezes, e o Muricy e o São Paulo, sabendo disso, também não vai se atirar para cima do Corinthians, que fica esperando o contra-ataque, e no finalzinho, o Corinthians acabou arriscando um pouco mais, não é sua característica, e dominou um pouquinho, esses últimos 10, 15 minutos, o domínio foi mais do Corinthians, embora em número de oportunidades, ficou um a um para cada lado, a do Guerreiro muito mais aguda, com o Rogério Ceni fazendo um milagre, uma bela defesa, e depois a do Osvaldo, que eu achei normal, o Osvaldo perdeu um gol, é absolutamente normal, o São Paulo não tem, tecnicamente, individualmente, qualidade de ataque, não tem Pato nem Kardec hoje, tem o Osvaldo Ademilson, para furar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que até aqui não sofreu um gol. 16 horas mais 56 minutos, este é o intervalo inteligente da Jovem Pan, para a loja 100, para caminhões Volkswagen, economize água, Sabesp, Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, é nos canais Fox Sports, e também, seu fígado reclamou, com o Epocler, tudo bem, tudo bom, Vander Luiz, o plantão esportivo da Jovem Pan, os jogos deste domingo, rede balançando por aí, ou tudo meio parado, Vander Luiz? Não, tem rede balançando, Fluminense 1, gol de Fred, aos 10 do primeiro tempo, Flamengo 0, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, gol de Marcelo Romero, e Chapecoense 0, Grêmio 1, gol do Barcos, às 6h30, além de Figueirense e Santos, tem Bahia e Vitória, Curitiba e Esporte. O destaque internacional, campeonato espanhol, o Atlético de Madrid, empatou com o Málaga, por 1x1, e poderia ter sido campeão, hoje, se tivesse vencido, já que o Barcelona, não saiu do empate, por 0x0, diante do Elche, no domingo, na última rodada, tem Barcelona e Atlético de Madrid, o Atlético tem a vantagem, de jogar pelo empate. 16 horas e 57 minutos, na Jovem Pan, nós vamos a um rápido intervalo, e já voltamos, com mais informações, é o futebol do Brasil, na Rádio Jovem Pan. Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, se você comprar hoje, sem consultar os preços das lojas 100, vai perder muito dinheiro. Hoje, nas lojas 100, tem preço muito mais baixo, para você comprar mais fácil ainda. Só hoje, nas lojas 100, tem lavadora 10 quilos, de 1198, por apenas 898 a vista. E somente hoje, nas lojas 100, tem tablet 7 polegadas Wi-Fi, de 598, por apenas 398 a vista. E o melhor, em até 10x100 juros. Mas é só hoje, nas lojas 100. Se você não gosta de ficar tomando remédio, mas não quer sofrer com a gripe, a Pracur tem só o que você precisa para se sentir bem. Tá gripado, a Pracur, tá resfriado, a Pracur, tomou a Pracur, tá bem cuidado. A Pracur, nem parece remédio. Graças ao esforço da grande maioria da população, estamos mantendo o abastecimento de água de São Paulo, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, a Sabesp está ampliando para toda a região metropolitana de São Paulo, o bônus de até 30% para quem economizar 20%. Tome banhos rápidos, não lave carros e calçadas com mangueira. Com o esforço de muitos, fizemos bastante. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Sabesp. Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 é nos canais Fox Sports. Todos os jogos transmitidos ao vivo, conteúdos exclusivos, boletins diários, pré e pós-jogo. Vinte e quatro horas de cobertura completa. Pegue seu lugar no sofá e prepare-se para entrar em campo. Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 é nos canais Fox Sports. Sinta-se lá. A Continental Pneus tem o orgulho de rodar nessa pátria amada. Gigante em movimento. Mãe gentil de um povo heróico. Impávido. Colossal. Terra garrida de berço esplêndido. Seu futuro sul é grandeza, Brasil. Porque tu, tu és grande como um continente. És um país continental. Continental Pneus. Patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014. Jovem Pan. Estradas. Espaço agora ao jornalismo Jovem Pan Guilherme Amaral. Este continua sendo um excelente momento para o motorista que está na baixada iniciar a viagem a São Paulo pelo sistema em chefe de imigrantes. Já há tráfego intenso no trecho de serra da imigrante, mas fluindo muito bem sem qualquer dificuldade. Também para quem deixa o litoral sul pela Padre Manuel da Nóbrega, tráfego acima do normal, mas com sinal ainda verde da Jovem Pan. Nos demais trechos do sistema, em rodovia Tia Saguera, e bem como a saída de Praia Grande pela ponte do Mar Pequeno, o motorista faz uma excelente viagem rumo a São Paulo. Quem vem ao litoral, desce a serra sem problemas pela Via Cheza ou pela Nova Imigrante. Cinco horas mais um minuto, vamos falar sobre Fórmula 1 neste domingo, o grande prêmio da Espanha em formações de Tiago Mendonça. Pois não, meu caro Felipe Mota, na manhã deste domingo nós tivemos o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1, a quinta etapa do Mundial, e outra vitória do Lewis Hamilton, a quarta vitória dele nessa temporada. Nós tivemos uma disputa interessantíssima no final, ali nas últimas três, quatro voltas, entre o Hamilton vencedor e o segundo colocado, o Nico Rosberg, companheiro de equipe dele. O Rosberg tinha pneus melhores nessa parte final da corrida, os pneus médios, que são mais rápidos, e depois o Hamilton tentou controlar essa vantagem do Rosberg, tendo pneus piores, pneus duros. E o Rosberg se aproximou bastante, tentou a ultrapassagem, não conseguiu, mas ficou aí a seis décimos, mostrando que vai dar trabalho para o Lewis Hamilton ao longo do ano. O Hamilton passou a liderança do campeonato com essa vitória, cem pontos, Rosberg ficou com noventa e sete. O próximo grande prêmio será o grande prêmio de Mônaco, no dia vinte e cinco de maio. O piloto brasileiro Felipe Massa não teve um domingo muito feliz, largou em nono lugar, não foi rápido ao longo da prova, terminou apenas em décimo terceiro, Felipe. Valeu, Thiago Mendonça, daqui a pouco, às dezoito horas e trinta minutos, jogo entre Santos e Figueirense, Figueirense Santos, informações agora com Vanderlei Nogueira. Obrigado, Felipe. Logo mais, a partir das dezoito horas e trinta minutos, a Jovem Pan vai mostrar para você, Figueirense e Santos. Frente a frente, o Lanterna e o Santos que está na fronteira da zona do rebaixamento. Pela Copa do Brasil, o Santos ganhou do Princesa do Solimões por dois a um, na Arena Amazônia, mas não eliminou o segundo jogo. Também pela Copa do Brasil, o Figueirense perdeu para o Bragantino por dois a um. O jogo, daqui a pouco, será em Londrina. É o último jogo de suspensão ao Figueirense depois dos incidentes na Série B em 2013. O Figueirense vem de quatro derrotas seguidas. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vende um empate contra o Grêmio na Vila Belmiro. Alan Santos está machucado. O professor Oswaldo de Oliveira deve escalar o Geovânio, deve confirmá-lo daqui a pouco. Além do Alan Santos estão machucados Rildo, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Neto. O Santos, três jogos e três empates. Daqui a pouco, Figueirense e Santos, pela Jovem Pan, para o Rádio do Brasil. Cinco horas mais três minutos no meu cronômetro aqui. Luiz Carlos Quartarolo, Márcio Espímpulo, já estamos próximos dos quinze minutos de intervalo. Os times voltaram aí em Barueria ou nada? Corinthians voltou. Voltou ao mesmo tempo. São Paulo não lhe deu o primeiro tempo. São Paulo ainda não voltou. Então vamos com Cláudio Carçugui, que daqui a pouco acompanha o jogo entre Figueirense e Santos. Bom, daqui a pouco teremos o jogo do Santos lá em Londrina frente ao Figueirense. Eu entendo que o Santos, pelo valor de seu elenco, pelo fator torcida, porque a torcida lá em Londrina será quase toda a favor do Alguinegro Praiano. o Santos é o favorito e deve vencer. Márcio e o São Paulo? Está voltando agora. O Rogério Senna puxa a fila. Deixa eu ver. Antônio Carlos, Souza, Luiz Ricardo, Rodrigo Caio, Osvaldo, Luiz Fabiano, Álvaro Pereira, Ganso, Ademilson. São Paulo não vai mudar não, Felipe. E o Corinthians, Quartarolo? É o mesmo do primeiro tempo. Então vamos voltar para a cabine da Jovem Pan. para mais emoções, para o segundo tempo do Clássico na Arena Barueri entre São Paulo e Corinthians. Ele que cada gol é uma obra-prima. Tomara, saia um gol neste segundo tempo. Vai lá, Nilson César. Jovem Pan. Muito obrigado, Felipe. Este é o nosso Felipe, mata no intervalo diferente inteligente na Pan. E ele volta no fim do jogo na Pan. Seis e meia da tarde, a Manarola, na cidade de Londrina. Lá tem Figueirense, Santos José Manuel de Barros vai transmitir com Vanderlei Nogueira, com Cláudio Carzug. E na íntegra, você vai curtir aqui na Jovem Pan. Corinthians, amiga direita, cabeças de estradas, preto e branco, calçãs, pretos, pegas pretas, São Paulo na linha esquerda, camisas brancas, calçãs, brancos e megas brancas e as listras tracionais, vermelho e preto no peito. O árbitro da partida de amarelo, canarinho do reino. Amarelo, canário do reino, bem ovo mesmo. E ovo caipira, porque é bem amarelo. Calçãs, pretos e megas pretas. O árbitro da partida retombeu seu cronômetro, vai começar o segundo ovo de galinha para caipira. Apeita o árbitro, está valendo. Bom futebol para você. Liga, me liga, se liga na fã. Saiu o Corinthians, tocando bola com o Cleber, do Cabo de Defesa. Cleber com a bola curtinga para Gil. Gil tem Fábio Santos, pedindo aqui para a esquenta de cabulho, curto para Fábio Santos, enfia para Danilo. E fica a perna, Luiz de Cato. Nossa senhora, o choque segue o jogo. O chocou o Danilo, o Luiz de Cato com o Fábio Santos, a bola sobrou aqui na ponta para Danilo. Chega com o Drico Caio. O Danilo, tocou na bola, tiro de meta para o time do São Paulo bater. Fábio Santos está caído, está reclamando, diga com a Tarolo. Está ajoelhado ali, reclamando, abrindo os braços, agora está em pé. É, como o Cristo. Mas agora está lá, pronto para outra, Nilson. Sempre pronto. Vem de novo o time, São Paulo lido com o Rogério. Levanta, Rogério se leva na viagem, subiu a saca do Corinthians com o Petro Cidadani. A bola sobrou para Alvaro Ferreira, lá para a ponta, esse é o novo time do Corinthians. Vem com o Romarinho, o Romarinho domina, trabalha a bola no campo de defesa, forçando para a Fagner, daí para o Guerreiro, de primeira essa bola. Olha o Corinthians com o Ralf, o Ralf domina, fez a jogada de primeira, trabalha o time do Corinthians, está 0 a 0 clássico aqui em Barberi. 0 o São Paulo, 0 o Corinthians, Romarinho domina, Petros pediu ao seu lado, Romarinho prendeu para Fagner, Fagner tem com o Marinho, pedindo lá na ponta, de novo para o Romarinho, o Romarinho volta, de novo para o garoto Petros, Petros dominou, pisou na vara, Petros fez a fita, tem personalidade, esse já faz, ele desce para o time do Corinthians, pode até bater, puxou para a perna direita, com o Ralf, Rogério pegou, aí foi fraquinho o Espímpolo. É, ele foi conduzindo a bola até com qualidade, puxou para a perna direita, tirou a marcação, na hora de bater, saiu um chute bichuruco, nenhum perigo, Rogério Senni com tranquilidade pegou. Fábio Ceródio, cadê você Ceródio? Aqui rodando na Barueri, por enquanto, ninguém ficou muito animado com o jogo, viu não São César? É, e a temperatura caindo, 0 a 0, aqui vem Cláber, Cláber, recolhe para o time do Corinthians, enfia para a curtinha, para Fábio Santos, aqui pela esquerda, de Campodácio, Fábio Santos, levanta Fábio Santos, enfia a bola na frente, para o peito, de Guilherme, Guilherme recolheu, dominou, tentou fazer a finta, Guilherme prendeu, domina, volta o jogo para Danilo, ele tem Guilherme, pedindo para Fábio Santos, aqui na ponta, levantou, no corpo, posicionou, em César, Fábio Santos, briga pela bola, volta o suco, atrás, Guilherme, Guilherme, ele afonta na boca, colocou o Rogério, sai lá em cima, goleiro para a defesa, Daniel Lian, cadê você Lian? Olha Nilson, observando que os refletores, já foram acesos aqui, para iluminar o clássico, majestoso Nilson. 0 a 0, que está precisando, e mais Luiz, 0 a 0, São Paulo e Corinthians, enfim, do novo time do São Paulo, vem com o Sous, enfiando a bola para a Ademir, o seu menino, feita a fita pela fita, a Ademir, o seu Brano e o Ricardo, na banheira, que processou direita de campo, vai cruzar, levantou o Brano e o Flaviano, escolou de cabeça, passei a bola no clavão, o jogador corintiano, foi nada, bateu no curva, bateu no braço, na mão, segue o gol, segue o jogo, foi ladinha, vem Romarinho, Romarinho, briga pela parte, ele para a volta, pro time do Corinthians, trabalha a sabana, Romarinho vem levando, de primeira para Guerreiro, de primeira para Romarinho, Romarinho tem Danilo, tem Guerreiro, enviou para Guerreiro, Danilo vai fechar, o Guerreiro dominou, para Danilo, chegou, bateu para Guilherme, bateu, gol, 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 e felicidade, é de Fagner, 35, a bola cruzada, passou pelo Danilo, chegou Fagner, Fagner pegou no pico da pequena área, em seu pé, cruzado no canto direito de Roger Euseni, Fagner, 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 bomba, menino, bate no peito, garoto, que este gol é seu, e de mais ninguém, Corinthians, um, festa do torcedor corintino, em todo o Brasil, São Paulo, zero, e agora, Roger Euseni, para toda a nação corintiana, para o Fagner, e para mais ninguém, não perdoou o Espífalo, jogada bem trabalhada, passando pelos pés do Romarinho, do Guerreiro, o Oswaldo, o Oswaldo fazia a cobertura pela esquerda, fazendo as vezes do Álvaro Pereira, cochilou um pouquinho, Oswaldo, é verdade, o Fagner, foi fazer por bulhas de amor com a galera, no dia das mães, foi comemorar com a galera, mandou coraçãozinho para a mãe dele, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, dessa volta, um gol importante para o Corinthians, 1 a 0, em cima do São Paulo, aqui em Parueri, é, é, diga a banda, é o gol de empate do Atlético Mineiro, Marion, Atlético 1, Cruzeiro também, renda, é, é, depois desse ataque, é bem com o Marinho, e brinca com o Marinho, quando a parte, ele pode até a cima do time do Corinthians, tem com o Marinho, com o Marinho, com a quarentena, com o Marinho, brincou, o Marinho, saiu lateral, Flávio, eu quero ouvir, 1 a 0, o Corinthians, o suco pode melhorar, Flávio, Tomara, foi uma bela jogada do Corinthians, muito bem trabalhada, o Guerreiro saiu da área, e levou parte da marcação, do São Paulo junto, quando ele fez o cruzamento, o acompanhamento ao Fagner, não foi correto, e acabou saindo o gol, ótimo que saiu o gol, ótimo, porque o São Paulo vai ter que sair mais, o Corinthians, sim, pode ter o contra-ataque, mas já tem uma pressão maior contra ele, com o São Paulo atacando, e vamos ter futebol para valer, terminou bem, o primeiro tempo, começa bem o segundo tempo. E, Gaceródio, 14 mil, público da Nenda Baruiri, para Corinthians e São Paulo, 244 mil, 775 reais, deu mais público na Arena Corinthians, ontem viu Nilson? A vergonha, meu amigo, vamos sacar que eu confirme o tempo do jogo, opa, vamos nessa, foi em forma, para vocês, aqui para ele, faltando 38 minutos, 38 minutos, para acabar o segundo tempo, Pagler, Bargô, Corinthians, um, São Paulo, zero, 18 e 30, estádio do Café em Londrina, tem Figueirense Santos, bola rolando em Minas, Atlético Mineiro, um, Cruzeiro também, um. A maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan. Ó Corinthians aí, aí vem tudo pro Corinthians, vem com café, enfia a bola pra Danilo, e Danilo trabalha pelo time corinthiano, Fernando Sampaio, Corinthians 1 a 0, diga Sampaio. O segundo tempo começa como se fosse uma sequência do final do primeiro tempo, com Corinthians melhor. Ah, pois não, o Sampaio marcando 1 a 0, com o gol de Wagner, esse é Rodrigo Caio, ele desce no time do São Paulo, vai descer no menino, tocou a barra na perda, no setor canhoto, ele canta o tempo, desce o time tricolor, vem com o Mataldo, ele tem que encontrar o Caio de aberto, na perda esquerda de campo, volta pra Maicon, vai com o desce no time do São Paulo, daí pra Gunsson, o Gunsson recorde, volta a bola curtinha pra Maicon, de primeira, a bola pra Sousa, Sousa vem sim parar, para o time tricolor, o São Paulo vem chegando, abre o jogo pra Luiz Ligato, aqui na ponta de Nilson, e de novo, jogada chamada, jogada tramada, levantou no segundo pau, Oswaldo vai chegando, ganha pelo time do São Paulo, para Gunsson, Gunsson vai botar na área, voltou pro Oswaldo, Samba voltando Oswaldo, brigou pela bala, Oswaldo ganhou, uma saca corintiana, tira dali com Kleber, de qualquer maneira, rasga esse jogo, e se tira o bala do Perano, e recupera pelo time do São Paulo, que vem de primeira com Gunsson, Gunsson dominou, grande fita no Gunsson, Luiz Labilo, perdeu, girou, bateu pra fora, que finta do Gunsson, que jogada, que bolão pro Fabiano, quase o São Paulo chega, Fabiano bateu bonito, só que por fora, diga Quartarolo, e o Gil não conseguiu chegar, para travar, grande jogada do Gunsson, que hoje joga bem, tá procurando o jogo mais, já chutou a gola, no primeiro tempo, tá se movimentando, e fez uma belíssima jogada, pessoal agora, eles falaram do Álvaro Pereira, fora de posição, no nascedor da jogada, ele tava dando combate aqui, na lateral esquerda do Corinthians, tava meio fora do jogo mesmo, hein Nilson? Ah, sem dúvida, olha o tal Corinthians, tá aí, aí vem com o Guerreiro, o Guerreiro teste, por Corinthians, enfiou para Fábio, o Santos Romarinho pediu, lá vem o Guerreiro, feito o domínio para Fábio, Fábio aceitou para Danilo, sempre joga bem, contra o São Paulo, fazendo uma bela, a partir do Danilo também, de primeira bola, para Guilherme, levanta, chega a Álvaro Pereira, protegeu, a bola vem dovinhando, dovinhada, pela esquerda, por Álvaro Pereira, deixa curto para o Oswaldo, ó o Oswaldo aí, feita a finta para o São Paulo, aí vem o Oswaldo, foi em velocidade, Oswaldo, Petros na marcação, Oswaldo botou o suco para Michael, Michael recolhe para o time, no São Paulo, aí vem Michael, o Michael trabalha, essa bola tem, Luiz Ricardo pedindo aqui, pela ponta direita, vem Luiz Ricardo, o camisa 27 do São Paulo, é mulão, enfim, a bola aqui na ponta, e de novo essa bola para Ademilson, de primeira, essa bola para Michael, Michael tem Luiz, Fabiano pedindo socorro na frente, de primeira para Ganso, de primeira, aqui na ponta direita, desce de novo, e vem de novo o São Paulo, vem com Ademilson, Ademilson desce para o time, tricolor, toca a bola para Luiz Ricardo, daí para Ganso, e Ganso vai levando, e desce Ganso, vai na bola para Michael, o Michael tem a mão para o Pereira, pedindo na ponta, Michael continua levando, oswaldo pediu, o Michael domina, chega Danilo, escolou de cabeça, tira Danilo, Fabiano pegou o rebate, falta curtinho, essa bola aqui pela ponta, este é Ademilson, Ademilson vem, o São Paulo no tic tac, não levanta, a bola para a área, até perder, Michael para Ganso, e Ganso domina, feita a fita, grande fita, grande devagada, e recebe de volta, Ganso, Ganso enfia errado, e cita Ganso, volta para cima do Ganso, e rapaz, é daquela posição, que o Rogério, o Cine marcou o centésimo, e o Rogério falou, não vou não, não vou não, siga a Quartarolo, eu acho que o Rogério, já no último jogo de São Paulo, ele não foi muito não, ele não está muito inteiro, para bater falta não, a falta foi do Petros, aconteceu, ele reclama, mas a falta aconteceu, e ainda sentado no gramado, depois da falta, o Ganso reclamou, do Álvaro Pereira, falou, a próxima vez, você vai ao fundo, que é lá que a bola vai, ele até tentava, mas quando olhou, o companheiro não foi, tentou a jogada pelo meio, a falta está marcada, Oswaldo, é melhor deixar para o Ganso, Nilson, Oswaldo bate de direita, Ganso, ele perde a esquerda, o Ganso, está amarecente, Oswaldo, a próxima bola, o Ganso, está amarecente, é para fazer a cobrança, ele volta para o São Paulo, Oswaldo e Ganso, Oswaldo também pega bem na bola, está amarecente, o São Paulo, para fazer a cobrança, perna direita, para o Oswaldo, perninha, o Ganso saiu, o Oswaldo, Ganso, vai levantar, levantou o Fabiano, passou, e para fora, e a posição, é lá legal, o bandeira deu sequência normal, se o Fabiano concluir certo, se a bola chega, ele passou do ponto, faria o gol de empate, a defesa do Corinthians, ficou só olhando, meu caro, o Quartarolo, você tem um pouquinho mais de centímetro, de perda, chega nessa bola, e faz o gol, estaria em condição regular, condição normal, não havia impedimento, do Luiz Fabiano, apesar da reclamação, do Corinthians, o Corinthians, vence na arena, Barueri e Nilson, meu amigo, você quer que eu confirme, o tempo do jogo, Continental Pneus, informa, e a jovem, vai confirmar, para todo o Brasil, faltando, trinta e três, para acabar, segundo tempo, aqui na arena, de Barueri, São Paulo, vem com a Demil, a Demil, sem via, para no secado, vai cruzar, meu filho, escanteio, para o São Paulo, bater, trinta e três, para acabar, Corinthians, um, São Paulo, zero, seis e meia, Santos e Figueirense, no estádio do Café em Londrina, segundo tempo, Fluminense, um, Fred, Flamengo, zero, Continental Pneus, patrocinador oficial, da Copa do Mundo, da FIFA, dois mil e quatorze, Ganso vai bater, levanta o Cássio, pegou, sai o goleiro lá em cima, para fazer a defesa, eu quero vir o nosso, Fernando Sampaio, um para o Corinthians, e gol, 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 gol do Fagner, zero para o Tricolor, diga Sampaio, e o Ganso parece que acordou, né, depois de cinquenta minutos, conseguiu fazer a primeira boa jogada, servindo o Luiz Soaviano, agora há pouco também recebeu uma falta, o jogo melhorou, o São Paulo vai para cima, o Corinthians recua, 1 a 0, o placar, vindo do time do São Paulo, vem carregando o Tricolor, aqui, pelo setor direito de campo, vem com o Luiz Soaviano, deixa a vara curtinha para a Maia, para a solta, solta até a cima do time do São Paulo, e vindo do jogo, na pele esquerda, vem com a Maia para o Pereira, e deixa a vara curta para o Osvaldo, o suco melhora, 1 a 0, o Corinthians na frente, gol do Fagner, neste é Maico, Maico recorre, o São Paulo vai para cima, tentando empate, Luiz Soaviano do Minuto, volta o suco para Rodrigo Caio, fica apertado, Rodrigo Caio, e se não passa a vara na saca, para o Antônio Carlos, de novo para Álvaro, Pereira na pela esquerda, vai rodando a vara do São Paulo, de novo para a solta, continua rodando a vara, o time Tricolor, este é Maico, Maico dominou, de primeira para a Gansu, Gansu, com a grande fita de Gansu, pisou na vara Gansu, abre o suco lá para a ponta, para o Osvaldo, no peito de asfalto, rasga a Fagner, no altura do gol do time do Corinthians, o Sousa brigou, matou na canela, recuperou o time corinjano, com o Beto, os Betos domina, fez a fita, a Sousa da Tung, e se de Álvaro, Pereira, e se de Alçada, arrebentou para o Corinthians, bater, futebol, 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 vai na pano, Copa do Mundo da FIFA, é nos canais Fox Sports, Ah, que beleza, o melhor segundo, rádio brasileiro, aqui da Jovem Pan, M 220 FM, 100,9, conosco, rádio Cacique de Taupaté, rádio Tupan de Tupan, rádio Sete Colinas, e o Veraba, um Brasil, entende ligado, FM 100,9, explodindo no país, inteirinho, aí vem de novo o time, do São Paulo, vem brincando com o Luiz, sabendo o centavinta, já perdeu, e ele recupera, para o time corinjano, uma zero para cá, um para o Corinthians, gol de Fagner, zero para o São Paulo, aí vem de novo o Corinthians, foi lançada a bola, aqui na esquerda, para Guilherme, gosto muito desse jogador, muito presente, Guilherme vai levando, centavinta, falta, mas para o segundo, lateral, tem um arremesso, para o time do Corinthians, bater, um a zero, o Tricolor vai perdendo, o Corinthians na frente, um a zero, e, cadiga espírculo, o arremesso lateral, para a equipe do Corinthians, estava tentando ali, o Luiz Ricardo, dar um desperto e cobrar, o Atrius só olhou para ele, e falou, é, só você é o malandrão, né, vem Corinthians, Nilson, vem Danilo, para Fábio Santos, décimo do time do Corinthians, de novo para Danilo, Danilo, é qualitê, está finta, chega a Demilson, ganha para o São Paulo, aí vem contra-ataque, com o Ganso, Ganso vai levando, a Demilson pediu, rolou para a Demilson, a Demilson tem Ganso, Ganso vai levando, tem Michael na metade do campo, de primeira para Michael, o Michael desce para o time do São Paulo, aí vem Michael, levanta a cabeça, Michael, rolou para a Demilson, a Demilson tem Luiz, Fabiano pedindo, Betel na área para Fabiano, afasta, o time da Danilo, a bola volta ainda para o time, então o São Paulo, carrega essa parada direita, com Luiz Ricardo, para a Demilson, de novo para o fundo, para Luiz Ricardo, meu filho, jogou lá em Osasco, essa bola, vai mudar, oi Diga, olha, Luciano, dezoito, vem aí no time do Corinthians, enquanto que o Guerreiro, está sendo cuidado, ali na beira do gramado, olha, eu apostei aqui atrás, sairia o Romarinho, aliás, eu gostaria muito de saber, em que posição, joga o Romarinho, vai embora Romarinho, vem aí Luciano, camisa dezoito, Nilson Cesar, Luciano dezoito, Diga a Vandera, é o segundo do Grêmio, é o segundo do Barcos, Chapecoense zero, Grêmio dois, meu amigo, você quer que eu confirme o tempo do jogo? Opa, vamos nessa, foi em forma, para você, aqui na Arena de Barueri, caindo a temperatura, vinte e oito minutos e vinte segundos, para acabar o segundo tempo, Corinthians, um pagueiro do São Paulo zero, campeonato brasileiro, Londrina, bola rola para, Figueirense Santos, Corinthians lidera, tem a mesma pontuação, que o Internacional, mas ganha no saldo de gols, pão, pão, jovem pão, aí vem, né, novo time do São Paulo, vem com o Luiz de Cadê, enfia a bola na frente, sobe, Fabio Santos, verteu a cabeça na bola, jogou pela linha de fundo, escantei, quebrou o São Paulo, bateram o São Paulo, vai para cima, quer um empate, Quartarolo aqui na pândega, Quartarolo, e vai para lá, o Osvaldo, Osvaldo vai fazer a cobrança, cadê o Ganso? O Ganso vai ficar ali na boca da área, com o tamanho que o Ganso tem, ele podia ajudar no cabeceio, né, vem o Osvaldo na batida, é pela direita, Nilson. O Sonda está na área, a Demilson também levantou, provocando gols, subindo a zaga do Corinthians, tira a Dani, o Fabio Santos vai brigar, briga com ele, o Fabio Santos afasta, tira a Dani para o time do Corinthians, soltou a bala para a Dani, no cabeceio de errado, Osvaldo pegou a capa, feita a jogada para o time do São Paulo, voltando para o Luiz de Cadê, de primeira para o Ganso, o Ganso domina, já feita a fita, o Ganso tenta a jogada para o time, tricolor, 1 a 0, o Corinthians na frente, Ganso protege a bala, voltou logo de novo, para o Alba do Pereira, vai levantar, Alba do Pereira, botou a bala lá na frente, bala desceada de cabeça, checa o suado para brigar, briga a xeróia, e a bala passou, tentou zingar mesmo, o Caído dá uma puxeta da bala, saiu pela linha de fundo, Flávio Prado, Brasil inteiro, Carol Vila, Flávio, o Corinthians está na frente, com o gol de Fagner, Corinthians 1, São Paulo, 0, diga Flávio Prado, Olha, o gol do Corinthians foi muito bem construído, uma bela jogada, começa com o Romarinho, o Guerreiro sai, quebra a parte da defesa de São Paulo, Danilo entra, quebra a outra parte, e a bola vem para o Fagner, que estava do outro lado, jogada muito legal, muito bem trabalhada, São Paulo tenta fazer o mesmo agora, tentando trabalhar pelo lado direito, claro que já estava difícil, está fechado o Corinthians agora, mas ainda, no entanto, São Paulo está no ataque, e é hora de arriscar mesmo. O Guerreiro, percebe a falta, o Guerreiro, falta de luz, Ricardo aproximando o Guerreiro, falta para o Corinthians, bater bala, fala Marques Pípolos, o Guerreiro vem aqui para a área, o Souza vai lá e reclama com hábito, que não fez nada, o Guerreiro e o seu corte de cabelo, todo espalhafatoso, só a Bárbara Evans acha isso bonito, que coisa, cada um tem um gosto também, né Nilson, 1 a 0 Corinthians aqui em Barueri, tem coisa que eu não aguento, né, o Guerreiro tem que ficar bonito para a Bárbara Evans, ou para o Márcio Espípolos, o que você acha? Sei lá, o Márcio, nota legal de sobrancelha, de todo, oh, que esquisito, olha aí, terminando o time do São Paulo, olha a recuada, traiu para o Rogério Zane, levanta o Rogério, toca a vara na frente, vem brigando, Admilson aqui pela ponta, toca a curtinha para a cança, e a cança continua levantando, faltando 25 para acabar, vem descendo o São Paulo, aqui pela esquerda, até o seu time tricolor, vem com o Michael, o Michael continua levando, toca na bola, o Michael abriu o zuco, aqui pelo setor direito de campo, olha o Zambal aí, vem de novo com o Ganso, que eu souberta na frente, para a Fabiana, afasta, saca, tira, dali, as canças do Corinthians, e saiu jogando, meu amigo, eu posso, eu quero que eu confirme, o tempo do jogo, Continental Pneus, informa, e a Jovem Pan com firma para todo o Brasil, faltando 24 minutos e 10 segundos para acabar, segundo tempo, Corinthians 1, São Paulo 0, tem jogo do Peixe, às 18h30, enfrenta o Figueirense, no Estádio do Café, em Londrina, segundo tempo, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro também 1, Continental Pneus, patrocinador oficial, da Copa do Mundo, da FIFA 2014, foi embora o Ademilson, lá do outro lado, sem cumprimentar o Pabon, e tudo mais, talvez para ganhar tempo, né, Pabon número 22, do São Paulo, Pabon, camisa 22, entra com vontade, o Isabelo ganhou para Pabon, cruzou Pabon, sabe, a saca do Corinthians, assim, da dali, existe Pabon, brigou pela bala, a bala saiu lateral, já, já, vou ver o Sampaio, para Pabon, está com fome de jogo, aí vem Michael, enfiando para Pabon, Pabon vai tentar cruzar, levantou na boca do golzinho, afastou, tirou dali, liga Sampaio, entrou o Pabon, Sampaio. É, bom, a chance de fazer gol é maior, né, embora ele tenha chegado há pouco tempo no São Paulo, mas ele tem na carreira muito mais gols que o Ademilson, agora, enfrentar a melhor defesa do campeonato, perdendo, vai ter pouco espaço, vai ter muita luta e pouco espaço. 1 a 0, o placar está na frente, o Corinthians, vai mudar, aqui na PAN. Virou o Atlético Mineiro, André, Atlético Mineiro, dois, Cruzeiro um. Pois não, Patarolo. Vem aí, Renato Augusto, jogador de vidro, mas, qualidade técnica, ele tem muita, e vai sair justamente Danilo, Danilo se cansou, pra mim, até aqui, o homem que mandou no jogo, 35 anos, é cumprimentado até pelos adversários, vai embora, mandou no jogo, muita vitalidade, vai embora Danilo, vem Renato Augusto, e o Danilo não se contunde, enquanto isso, com 25 anos, Renato Augusto, vive contundido, ele vem pro jogo, Nilson. É, tá certo, me dá um replay aí, por favor, Renato Augusto, vem pro jogo do time do Corinthians, faltando 22 minutos e meio, pra acabar, 22 e meio, pra acabar, obrigado, já já, lá vem Corinthians, vem trabalhando aqui, pelo setor, canhoto de campo, trabalhando, brigando, vira parte de bola, chega, o Rodrigo Caio, vem chegando o Rodrigo, com a falta marcada, jornalismo na fã, você que vier, me amarão. Imigrantes, já tem tráfico intenso, rumo a São Paulo, mas fluindo bem, sem qualquer dificuldade, para o motorista. Renato Augusto, camisa 8, no time do Corinthians, vai bem de novo, o Danilo, sempre joga bem, contra o São Paulo, aliás, sempre joga bem o Danilo, não é um baita jogador, vai bem de novo, o Corinthians, se pedindo aqui, meu filho, não vale nada, o impedimento, marcada, era denunciado, camisa dezoito, jogada parada, futebol, 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 manapã. Epoclér, seu fígado reclamou, com o Epoclér, tudo bem, tudo bom, se persistiram sintomas, o médico deverá ser consultado. Oh Michael, oh Michael, vindo para lá, pelo setor, que é de outro, de campo, até seu time do São Paulo, vem tricolor, vem com as notas, só do recolhe, vem por dentro, babão, tá aberto aqui na direita, só do salto, vai levando, Luiz Ricardo, pedindo também, tocou o curtinho pra ele, Luiz Ricardo pra babão, babão ajeitou de primeira, recebe de volta pra babão, desce o camisa 22 do São Paulo, enfim, um da vara curta, um balão pra Câncio, Câncio pra Luiz Ricardo, vai tentar crudar, Fabiano pediu, o Isicado bateu, Gil, afastou, tirou dali, vem Corinthians, vem no contra-ataque, se pegar é perigo, e pegou, o Corinthians aí, vem com Pedro, Petro, vai levando pelo setor, ganhou de campo, enfim, essa vara pra Guerreiro, e Guerreiro é forte demais, chega Antônio, Carlos, duro pra cima dele, tenta a finta, chega Antônio, Carlos roubou, Guerreiro insistiu, já ganhou de novo, Antônio, Carlos de Bico, tira da animação do Guerreiro, aí a vara saiu, o tiro de meta pro Tricolor, bater, Flávio Prato, você quer fazer alguma, alguma observação das alterações, Flávio? Bom, o, o, é uma pena, né, que o Corinthians possa contar com uma parte, do Renato Augusto, e uma parte do Danilo, são dois jogadores com nível muito bom, um se contunde muito, o outro já tá, no ocaso da carreira, mas realmente são dois jogadores de muito bom nível, e o Muricy, talvez o Pabon tenha entrado, pra tentar o chute de média distância, que é uma coisa que ele fazia bem, quando jogava na Espanha. Ó Luiz Ricardo, e vinha pra Pabon, vai pro fundo, Pabon tenta cruzar, no corpo dele, e o Fabiano saiu o escanteio, no corpo do Fabio Santos, digo, saiu o escanteio, escanteio, pro São Paulo bater, perra, siga de você, Quartarolo. Ah, aqui do ladinho, e agora há pouco, Luciano, camisa dezoito do Corinthians, levou o cartão amarelo, Pabon bate o escanteio, Nilson. Souza na área, Antônio Carlos na área, também levantou o rolo, na cabeça, ele solta, afasta a zaga do Corinthians, tira dali, e vem Petros, com vitalidade, pra Luciano, como corre esse rapaz, Luciano ganhou, lá na ponta, vem por dentro, vai puxar pra perna esquerda, pra bater, é o que fez, lá vai Luciano, no balão pra perto, pode marcar, limpou, ajeitou, voltou, começa de novo, com o Renato Augusto, o Corinthians daí, olha a pamba, e sai que a direita, do Rogério Zane, tiro de meta, pro time, e do São Paulo, até foi o Guerreiro, o Guerreiro que finalizou, diga espírita, é, veio de trás, o Guerreiro, o contra-ataque, ele não conseguiu acompanhar, mas pegou ali, o arremate, bateu cruzado, passou a direita, no gol do Rogério Zane, o Corinthians vai vencendo, um a zero, vai caindo a invencibilidade, do São Paulo, no campeonato brasileiro, é amigo, vem São Paulo, vem com o pavão, vem com o pavão, afasta a sacadilha dali, meu amigo, eu faço a cara, que eu confirme o tempo, onde eu jogo, Continental Pneus, informa, e a jovem fã, confirma, para todo o Brasil, eu sei, eu estou vendo, você vai que é o Bracabar, no segundo tempo, está na frente, o Corinthians, gol de Fagner, Corinthians 1, São Paulo 0, em Londrina, 18 e 30, bola rolando, pela Série A, do brasileiro, Figueirense Santos, segundo tempo, Fluminense 1, Flamengo 0, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1, Continental Pneus, patrocinador oficial, da Copa do Mundo, da FIFA 2014, ó São Paulo, vem com o mapa do período, até a cima do time do São Paulo, dentro da fita, Fagner, está tudo, tira dali, Fernando Sampaio, Brasil, Oi, Dica, não, até o Mano, na hora que entrou o Pabon, ele já pensou em tirar o Danilo, que já estava sem fôlego, né, e agora o Petro está jogando lá do lado esquerdo, para ajudar a parar o Pabon, é isso aí, e aí, meu caro, Fernando Sampaio, 1 a 0, Corinthians na frente, gol do Fagner, Dica Sampaio, é, não, e o Mano Menezes faz certo, né, o Pabon bota fogo no jogo por aquele setor, mas agora é complicado, né, com a defesa fechada, vai ter pouco espaço, o Corinthians tem mais espaço, agora acabou de perder um gol, Petros dentro da área, foi passar, poderia ter finalizado de primeiro, o Corinthians tem mais espaço, para matar o jogo, pois não, olha aí o Corinthians, aí vem de novo o time corinthino, vai lá tocar na frente, pela guerra, o Carlos afastou, tirou dali, e brigou pela parte de Valencia, de novo o Corinthians, vem São Paulo, o time do São Paulo, no campo de defesa, pegaram a cabeça de alguém, aí é do Álvaro Ferreira, pegaram a cabeça dele, a falta, a falta para o tricolor do Morumbi, bater, bate rápido, a falta do time do São Paulo, o Álvaro não está valendo nada, meu filho, tem que levantar o Uruguai, diga Espírpolo, é, agora vai se levantando, ali, tomou um chute meio que no queixo, ali no pescoço, o Álvaro Pereira, mas está tudo bem com ele, falta já batida, pertinho de você aí, Nilson, o que ele apanha, Nilson, o que esse uruguaio apanha, que coisa, ele apanha, ele é um uruguai, que precisa conversar mais com o Lugano, e com o Pablo Forná, olha aí, de novo o time do São Paulo, vem carregando aqui pela direita, pelo setor direito, ele trabalha o São Paulo, vem com o Luiz Licata, Luiz Licata tendo isso, avião no veneno também, e trabalha a sabana, volta o suco para Michael, o Michael invertiu, para Alvaro Pereira, lá para o setor, ganhante de campo, dá a cabala curtinha para o saldo, tenta a finta, bola dividida, saiu o lateral, novo arremesso, para o time do São Paulo, bater, na pela esquerda, arremesso, para o time tricolor, bater, arremesso, batido, aí vem São Paulo, vem carregando o time do São Paulo, tentando empate, um a zero, Corinthians, na frente, ganhante, para Alvaro Pereira, vai tentar cruzar, afasta, saque do Corinthians, tira dali, insiste o São Paulo, tem lateral, tem pressa também, sai jogando com o Michael, Michael recorde de primeira, para ganhante, tem pressa, diminui o São Paulo, lá vem Michael, para a Sousa, vai bater carimbo, Gil, doeu, hein, tá doendo, tá frio, rapaz, insiste Alvaro Pereira, o ato deu uma falta, e o Gil sentiu, é, diga, 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 com a Tarolo, ah, desabou ali, o gigante de Ébano, Gil tá no chão, pedindo ajuda, inclusive, tá com um pouco de cãibra também, e, e o Álvaro Pereira, acabou fazendo uma falta, boba aqui, anulando todo o ataque, do São Paulo, no futebol clube, pela esquerda, o Cássio, que não fez, olha, o Rogério Sene, fez uma grande defesa, o Cássio, eu não lembro, de ter feito, nenhuma grande defesa, fez, Nilson, nada, fez no chute do Ganso, é, só do Ganso foi um chute, de média distância, que qualquer goleiro pega, nada, na nenhuma defesa, defesa, assim que fez o Cássio, meu amigo, você quer que eu confirme, o seu poder, jogo? Continental Pneus, informa, e a Jovem Pan, confirma, para todo o Brasil, 14 minutos e 40 segundos, para cá, 14 e 40, para terminar aqui, Arena de Barueri, Corinthians 1, Pagner, São Paulo 0, 18 e 30, estádio do Café em Londrina, tem Figueirense Santos, bola rolando, segundo tempo, Fluminense 1, Flamengo 0, Continental Pneus, patrocinador oficial, da Copa do Mundo, da FIFA 2014, 14, e o São Paulo, vem com o Luís Ricardo, para o Fabão, para a Tata Cruz, levantou o Fabão, lá, o Cássio vai lá, em cima, vai, aí, Alonso, avião, empurrando, Xilinque, e o Fabiano foi lá, empurrou o zagueiro, Xilinque, não vai ter pernada, não, o Gil vai lá, conversa com ele, sem pernada, na boa quartarolo olha ele trombou com o cacho que está estendidão ali está se mexendo, normal foi uma falta que ele saiu para pegar a bola trombou com o Luiz Fabiano e daí o Luiz Fabiano deu um safanão no Kleber os dois são crias da ponte preta e está certo que épocas diferentes o Luiz Fabiano que é muito marcado inclusive o Maurício tinha medo de que ele levar as cartão amarelo, está pedindo mais calma para ele, chegou a dizer para o Rafael o Klaus naquela discussão de meio de semana lá em domingo você dá cartão para ele não deu e a falta aconteceu Nilson e agora o Cássio ganhando o tempão isso é uma burrice, o time que está perdendo é buscar o tumulto é uma burrice muito grande mas o Luiz Fabiano na verdade não fez nada não foi um lance normal tirou o Kleber de pé é bobagem, nada do outro mundo, claro o Kunitz também espertamente valoriza e tal o Klaus foi bem, não tinha que dar cartão para ninguém não foi nada mas o outro valoriza ganha lá, ganha tempo é burrice você ocasionar a interrupção do jogo isso sim que é uma burrice por falar no futebol da jovem fã para todo o Brasil você ligado no futebol da fã futebol da fã economize 20% de água e ganhe bônus de até 30% na sua conta Sabesp o goleirão levanta Cássio agora a viagem lá para o Maldo vem chegando a saca do São Paulo do Minuto saindo jogando Luiz Fabiano enfia na frente para o Oswaldo o Zaldo recolhe na frente do Turca de outro campo tenta a finta o Zaldo recolheu dominou limpou ajeitou atrás para o Maico e se marca atrapalhado afasta a saca tira dali âmbito no perigo ganhou o Maico o Maico enfia na ponta para o Oswaldo tenta a finta lá na ponta vem cruzamento levantou Fábio Santos chegou rasca Fábio Santos tira dali de qualquer maneira insiste de novo o time do São Paulo nesse caso amortece com categoria para Favon Favon Cruz hoje afastou o tiro dali o Cássio ficou com ela pega firme o goleiro do Corinthians Fernando Sampaio eu quero ouvi-lo 12 minutos para acabar o segundo tempo Corinthians 1 gol de Fagner do São Paulo 0 Sampaio o São Paulo aperta mas não consegue furar o bloqueio toda bola que o São Paulo tenta bater mesmo fora da área pega na defesa bate no zagueiro o Corinthians muito fechado e vai tentando aproveitar o contra-ataque para matar o jogo mas até agora também não teve a chance ó Favon Favon desce tenta a jogada Favon insiste de novo o time do Corinthians só o guerreiro buscando o jogo checa Gansu Gansu ganha a jogada para o São Paulo de primeira Gansu de primeira para o indicado daí para Gansu Gansu abriu o jogo de novo aqui na ponta para Favon Gansu pediu de volta para para Gansu perde jogo Gansu Gansu toca mal é o passe Gansu afasta a Zagatilha Dari existe Gansu com falta agora é falta para o time do Corinthians bater Flávio Frata eu quero ouvi-lo Flávio onze minutos para acabar Corinthians um a zero aqui em Baru Elidica Flávio São Paulo tenta variar as jogadas falta o talento aquela coisa de jogar com inteligência mas pelo menos os lados estão bem abertos o Pabom bem aberto de um lado Oswaldo do outro as bolas chegam mas eles se enroscam totalmente o Corinthians como sempre faz uma marcação muito bem feita e o Mano Menezes deu uma cara de time para esse time do Corinthians mesmo no primeiro tempo quando o jogo foi muito feio o Corinthians tinha uma estrutura de marcação e agora ele mostra uma boa marcação e boa saída de jogo o Mano vai dando cara para esse time vai mexer um lá de cara Bosquilha trinta e cinco vem aí vai sair o Oswaldo vai sair o Oswaldo vai entrar o Bosquilha no São Paulo ó o São Paulo vem contra o Leo Carlos ele enfia a vara na ponta toca a vara curtinga vem Sulza o Sulza até acima do time tricolor de primeira para Michael o Michael vai levando Bosquilha vem do menino já já este é Ganso feita a fita Ganso tenta a fita puxou rolou para Luiz Fabiano para chegar para chegar para chegar gol do São Paulo é gol que felicidade Luiz Fabiano que bala do Ganso bala fantástica do Ganso para o Martíneiro e ele é batador ele ganhou depois de um toque fantástico do Ganso ganhou do zagueiro do Coríntia tocou no contínuo oposto do Cássio no contrapé do Cássio a bola foi manzinha morrendo no canto direita vai isso da meta do Coríntia ele atende por Fabigol Fabigol bate no peito o garoto bate no peito o garoto Luiz Fabiano empata o futebol em Barueri São Paulo um Corinthians um e agora Cássio para toda nação tricolor para o Luiz Fabiano e para mais ninguém e bolão do Ganso diga Quartarolo e também oportunismo a categoria clarividência decisão e a precisão do Luiz Fabiano levou Kleber da conversa zagueirão deu um espaçozinho pequenininho ele bateu cruzado de biquinho foi no outro canto gol de artilheiro gol de quem sabe e um passe magistral de Paulo Henrique Ganso que talvez esteja precisando disso jogar bem fazer bons passes participativo o tempo todo é o Ganso que todo mundo quer ver e esse também é o Luiz Fabiano que todo mundo fala que joga muito Luiz Fabiano é o nome do gol é o PEC balança a rede é o nome do empate em Barueri e o São Paulo tá com o Loso vem de novo Nilson Obrigado Nilson Leandro Damião por excesso de competência fica no banco de reservas Lucas Lima vai pro jogo Nilson Obrigado Vanderlei daqui a pouco José Manuel vai transmitir Figueirense Santos de Londrina com o Vanderlei Nogueira com o nosso Cláudio Carçuc aqui na Pan aqui na Terral pelo Tricolor vai tomar 10 centímetros de São Paulo pra fazer a cobrança do arrebento manual não escanteio escanteio é o Pabão é o Pabão o Corinthians não tomava gol há sete jogos hein Pabão bate levantou subiu ataque escuro tirou dali vem Corita vem do contra-ataque de Miguel o Corinthians não foi falta o Corinthians vai tomar cartão amarelo e aí Flávio Prado um a um Flávio São Paulo São Paulo mereceu o empate estava muito difícil pelos lados embora o São Paulo forçasse bastante acabou saindo a jogada pelo centro um belo lance Ganso e Luiz Fabiano o Kleber que é um jogador que aparentemente é bom jogador ele deu um vacilo e o Luiz Fabiano muito melhor do que ele entrou e chutou cruzado e fez o gol o resultado é merecido vamos ver se o Corinthians sai pro jogo agora um a um é cômodo pros dois mas na verdade não ajuda nenhum dos dois no campeonato é amigo uma bela partida do Ganso Ganso que andava mortão deu uma acordada um a um é o placar um para o São Paulo um para o Corinthians vem do novo time tricolor para a lançada para o Busquim de afastar saca tira da linha sentido no novo time do São Paulo vem da metade no campo recuperando Luiz Ricardo Luiz Ricardo desce Luiz Fabiano pediu vai bater daí lá vai ele a gol nossa a bola passou para a esquerda do goleiro Fernando Sampaio que o Brasil vai ouvi-lo antes em um chamado foi Catarolo o Catarolo vai informar o Corinthians vai mudar já já Luiz Catarolo e aí Fernando Sampaio diga Sampaio um a um Sampaio olha o gol foi merecido o São Paulo melhorou ofensivamente com a entrada do Pabon um pouco antes desse passe genial do Ganso o Ganso tinha perdido uma bola exatamente tentando servir o Pabon e armou um contra-ataque onde o Rodrigo Caio foi obrigado a fazer a falta então também precisa começar o Ganso a prestar mais atenção mas é um jogador que tem um passe genial meteu o Luiz Fabiano na cara do gol São Paulo mereceu empate e o Mano tem feito muito isso ele passa na frente no clássico depois fica administrando aí acaba levando uma virada ó São Paulo aí vem tudo o São Paulo vem com o Ganso Ganso levantou na frente para a mosquinha afasta a saca voltou para Pabon Pabon é com a defesa sacada Pabon puxou para a perna direita bateu na saca afasta saca tira dali é amigo você ligado no futebol da jovem sai o Petros do time corintiano entrou o Bruno Henrique Bruno Henrique no Corinthians número 25 Bruno Henrique camisa 25 no time do Corinthians meu amigo eu posso acar que eu confirme o tempo de jogo Continental Pneus em forma e a jovem foi com firma para todo o Brasil 4 minutos de até segundos para acabar segundo tempo tudo igual São Paulo Luiz Fabiano Corinthians um gol de Fagner 6 e meia Santos e Figueirense no estádio do Café em Londrina é o segundo do Fluminense Chiquinho que acabou de entrar Fluminense 2 Flamengo 0 Continental Pneus patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014 escanteio tricolor quartarolo e agora pela direita toda e volta é pela direita e vai bater é o Ganso não é o Ganso não já bateu é o Bosquilha para Pavão levantou Pavão subiu escarou a vara passa Antônio Carlos que tocava na vara passou por todo mundo saiu linha de fundo quase quase o tricolor chega na alta aqui no Antônio Carlos meteu a cabeça São Paulo com apetite com a Tarolo e quase que o Rodrigo Caio repete o gol que fez no Paulistão contra o próprio Corinthians subiu muito a bola atravessou o São Paulo acha que ainda dá Nilson tem um chamado é o Nilson só um número interessante que mostra um pouco a ofensividade são oito escanteios para o São Paulo contra nenhum do Corinthians principalmente depois que o Pavão entrou pois não valeu para o Henrique dessa fita desce para o time do Corinthians a falta já está em cima dele é a falta para o time corinthiano bater três minutos para acabar o segundo tempo e daqui a pouco tem Figueirantes e Santos direto de Londrina o nosso José Manuel de Bacos transmite na Fã com Vanderlei alguém de Cláudio e o Garçug para todo o Brasil aqui vem Fábio Santos ele está sempre no time do Corinthians o suco fica dramático nesse fim aqui na cidade de Barueri um a um é o placar até o São Paulo vem com o Luiz Ficado vem levando aqui pelo setor direito ele fica com o Luiz Ficado ele pisa na bola tentou de calcanhar e aí não dá meu filho arroz feijão e no máximo um ovinho frito meu caro Espímpolo ah não adianta incrementar não é um PF viu Nilson se quiser pegar o buffet aí complicou o Corinthians e o Bruno Henrique chegou o Rodrigo caiu se recuperou o garoto tocou pra fora esse que não tem que pro Corinthians a bater de Gabander diminui a Chapecoense Tiago Luiz Chapecoense 1 Grêmio 2 esse que tem que eu tinha 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 o próprio e ela jogou o microfone longe o Bruno Henrique tá nervoso hein o Bruno Henrique vai pra bola que massa ó o Bruno Henrique um a um é o placar um a um um para o São Paulo um para o Corinthians essa cidade ele para ele estamos a distância para fazer a cobrança Bruno Henrique estamos no fim seguidor jogou por aqui um volume de jogadores corinthianos a grande área levantou para o Tess e Ada saiu de novo para o Bruno Henrique ele vai chegando evitando a saída ele para a equipe do setor canhão ele levanta pra Guerreiro na área Guerreiro bateu prensada em Rodrigo Cádio mas o impedimento estava marcado Flávio Prado Brasil vai ouvi-lo um minuto e vinte pra cá Marta um a um Flávio agora saiu um pouquinho mais pro jogo o time do do Corinthians o São Paulo também que foi o São Paulo vem com o Ganso o Ganso o Ganso abre o toco na frente para a Bosquilha a Bosquilha dominou lá pelo setor canhão de campo a Bosquilha a Bosquilha prende mala ele dá cima do time do São Paulo o Bosquilha enfia na frente para Luís o Bosquilha pediu para a Bosquilha afasta a Zagatina dali insistindo em novo o time do São Paulo vem Ganso vem pro rebate canhão tocou atrás pronto mais três você já complementa já já chega vamos a quarenta e oito ah pois não muito obrigado a tirada Rodrigo Caio Rodrigo Caio levando o jogo aqui pela direita de campo esse é Luiz Ricardo Luiz Ricardo vai levando testa-fita Luiz Ricardo aqui pro fundo vem da jogada prendeu dominou um a um é o placar botando o jogo pra Michael Michael levanta a bala pra Luiz Fabiano Cleber subiu de cabeça voltou Luiz Ricardo bate na área no Fábio Santos foi nada insistindo em novo Luiz Ricardo insistindo Michael pra Luiz Ricardo Luiz Ricardo continua levando pra Favão Fabiano pediu cruzou bateu no cor então o Corinthians saiu um pouquinho mais mas o São Paulo efetivamente foi melhor nesse segundo tempo seria injusto para o São Paulo perder a partida o São Paulo atacou bastante criou muito no segundo tempo e o gol acabou sendo uma consequência apesar das dificuldades impostas pelo Corinthians especialmente na marcação pelos lados você tá correto e aí Fernando Sampaio a sua palinha também três minutos dramáticos teremos Sampaio é verdade o jogo na realidade começou aos trinta e oito do primeiro tempo com aquele chute do Danilo aí sim o Corinthians dominou aquele final de primeiro tempo início do segundo recuou e levou o castigo merecidamente São Paulo melhor nesse finzinho melhor estamos com dois minutos e vem cá para cá vamos o Corinthians perigoso é lateral para o time do Corinthians bater Renato Augusto e fica a bola na frente para o Tricolor e vem com o Sousa foi nadadão Luís Sabiano pediu toca a bola curta aqui na direita para Pavão Pavão desce pelo time do São Paulo botando o jogo para Ganso ganso recorre levanta a cabeça vem sim para Ganso marcação dura para cima dele de Bruno Henrique ganso para trás a bola e envia a bola para Álvaro Pereira ele tem jogo com Bosquini Alvaro Pereira vem levando o balto do jogo e toca a bola para o São Paulo e de novo o Tricolor vem com o comentário Carlos aí para Álvaro Pereira diga Wander Wilson jogos encerrados Fluminense 2 Flamengo 0 Atlético Mineiro 2 Cruzeiro 1 e Chapecoense 1 Grêmio 2 ó Luiz Ricardo Luiz Ricardo vem e fio na frente Luiz Ricardo o Gil deu um bote de ir a dar para o time corintiano e daqui a pouco tem Figueirense Santos aqui na van o nosso José Manuel de Baco vai transmitir direto de Londrina com Wander na íntegra para você e depois do futebol Felipe Mota comando o fim de jogo marca registrada e exclusiva na van aqui o Maritas vai para o lateral cobra o remesso o time do Coritas não domina Renato Augusto Renato Augusto ainda mortão né Cortarolo parece que não entrou né o Coritas está jogando com 10 hein Nilson agora ele pega o gol ó Renato provoca o homem uma fita do Renato Augusto que vai não para o Guerreiro afasta ataca tira tira vai dar uma falta e vai pintar cartão também para o jogador tricolor é para o Michael de Gaspinpano é e o Michael vai lá e reclama alguma coisa que aconteceu no campo de ataque do São Paulo cartão amarelo para o Michael o Corinthians segura a bola vai esperar ali talvez o último ataque queima o tempo a última jogada pode ser essa o Luiz Sobiano volta para ajudar na marcação Kleber Gil Bruno Henrique Renato Augusto está todo mundo aqui para tentar o lance Nilson um bolo na grande área talvez o último lance do jogo o Bruno Henrique lá vai ele para a cobrança cabeça 25 do time do Corinthians o São Paulo posicionado a defesa do São Paulo está atenta o Bruno Henrique toma destaque os dois saqueiros do Corinthians um bolo na grande área bola levantada subiu um ataque tricolor tira dali vem Fabom vem do contra-ataque a bola recuada atrás vem Coritas vem vem tocando bala com Fagner levanta de perna direita pedala árbitro é fim de jogo aqui na arena de Farueri deu empate Corinthians um marcou primeiro com Fagner Luiz Fabiano empatou Corinthians um São Paulo um de Farueri Obrigado.